Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E história, o Santos daqui a 10 dias também tem o seu centenário para comemorar dois clubes que nasceram no mês de abril, se encontrando hoje em Porto Alegre. Já já para você as escalações do Internacional e do Santos, vou bater um papo com os comentaristas Fox Sports, começando com Paulo, Júlio, Clemã, PJ. Tudo já foi dito sobre esse encontro ou reencontro dos dois times em Porto Alegre. O que você espera de Internacional e Santos essa noite bem especial para o torcedor colorado, para o Internacional, o reencontro com o Santos numa noite de aniversário. Tudo bem, PJ? Tudo bem, Marco. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham no Fox Sports. De fato, um clima maravilhoso para um jogo que a gente tem impressão excepcional, né? O Santos com o time completo, conforme o Fernando falou, deve manter a sua postura ofensiva mesmo jogando fora de casa. Me preocupa em relação ao Internacional, como fazer para, um, marcar. Está cheio de gente para marcar no meio de campo, mas também se impor dentro de casa. Isso significa o quê? Tem que jogar mais adiantado, avançar essa marcação e pressionar o Santos. Tentar não dar o espaço que deu para o Neymar. O Neymar, tranquilíssimo, está acostumado a ser marcado, está em grande fase, o Ganso recuperou o futebol. Ou seja, a gente tem um jogo absolutamente imprevisível. Em teoria, ah, o time da casa é o favorito, o Internacional não dá para apontar isso. E até pelo número de desfalques, a gente percebe uma certa cautela no Dorival Zuna, pelo menos na formação do time. Vamos ver se em campo ele não comete o erro que cometeu na Vila Belmiro. E só marca, ele vai ter que sair para jogar, o que vai tornar o jogo muito mais interessante, Marco. Legal, obrigado PJ. Já já, Carlos Eugênio Simon com você, falando de um assunto que gerou polêmica durante a semana. A arbitragem do jogo de hoje. O Internacional vem para o campo, o sistema de som, faz a peça com o torcedor coronado. O Santos em seguidinha também no gramado no Estádio Meira Rio. A gente mostra a escalação do Inter para você. O Inter é o time da casa, escalado pelo técnico Dorival Júnior, como é o goleiro. A defesa tem o 4 Ney, 13 Rodrigo Moreno, 3 para Índio e 6 para Kleber. O meio campo no Inter, hoje com o Tinga, capitão da equipe, 15 para Elton, 24 Sandro Silva, 23 Dáplo e 20 Dagoberto. Na frente, Leandro Damião, artilheiro da Copa Santander, Libertadores com 5 gols. É o time do Inter no 4-5-1. O adversário é o Santos, líder do grupo. O técnico, Muricy Ramalho, manda a campo que tem de melhor no 4-4-2. Rafael, o goleiro. A defesa tem o 4, o Putiri, 2 Edu Bracera, capitão do time, 6 Durval, 16 Juan. E o campo com 18 Ibsen, 5 Aroca, 7 Henrique e 10 Paulo Henrique Ganso. Na frente, 11 Neymar e 9 para Borges. É o time do Santos, o técnico, Muricy Ramalho, para você no Fox Sports. Dorival Júnior é o convidado de Fernando Caetano. É verdade, Marco, aqui ao lado do técnico do Internacional. Dorival, noite especial para o Internacional, aniversário de 103 anos. Mas a festa não entra em campo, né, Dorival? Queria que você falasse como é que você procurou montar o Internacional com tantos desfalques. O D'Alessandro, também o Guinha Azul, o Oscar, enfim. Como é que você montou o Inter para tentar dar de presente para a torcida uma vitória essa noite? Boa noite, Dorival. Boa noite. Acho que o Internacional está preparado para um confronto difícil, como sempre foram os jogos com o Santos. É um time vibrante, é um time determinado, dentro de casa principalmente. Jogamos um jogo irregular na Vila Belmiro, mas hoje com certeza faremos um jogo com outra característica. E o torcedor pode esperar aquela mesma vibração, aquele mesmo time lutando 90 minutos em busca de um resultado. Agora são três desfalques de peso, né, Dorival? Meio campo, não. Meio campo que, queira ou não, quebra um pouco o rendimento de uma equipe, até pelo conjunto que apresenta. Mas nós temos aí um elenco que eu confio piamente, que faremos o possível aí, para que tenhamos da mesma forma uma equipe competitiva, vibrante, guerreira em campo. Como parar Neymar? Marcação individual por zona, o que você pensou? Ter tranquilidade, equilíbrio. É um jogador que realmente desequilibra, agora com calma, jogando futebol, apenas isso. Obrigado ao técnico Dorival Júnior, Marco. Obrigado a você, Fernando Caetano. Sinta o clima do Beira-Rio no Fox Sports. Internacional e Santos para você daqui a pouquinho, ao vivo, direto de Porto Alegre. Carlos Eugênio Simon, três Copas do Mundo. Um cara que tem toda a bagagem para falar a respeito dessa polêmica com relação à arbitragem do jogo de hoje, que terá o comando de Sandro Meira-Rit, auxiliado por Roberto Brax e Fabrício da Silva, o trio de árbitros brasileiros para o confronto entre Internacional e Santos do Beira-Rio. Simon, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite Marco, boa noite ao nosso telespectador. Um grande jogo, gostei da indicação, trio brasileiro, confiança na arbitragem brasileira. Sandro Meira-Rit tem 37 anos, é natural de Foços de Caldas, Minas Gerais, está trabalhando no campeonato pernambucano. É um bom árbitro de futebol, é o segundo jogo da Libertadores que ele vai dirigir. Dirigiu o primeiro Caracas e Penharol, aplicou quatro cartões amarelos e hoje tem esse desafio. Muita conversa cedeu em torno da arbitragem. Essa palavra condicionamento não existe para árbitros da FIFA. O Muricy tentou fazer essa jogada na Vila Belmiro com o Evandro Rogério Romã e não deu em nada. O resultado da Vila Belmiro não passou pela arbitragem e hoje com certeza também não irá passar. Porque é bem preparado, está muito bem auxiliado pelo Roberto Brax, um árbitro assistente experiente. Estivemos juntos na última Copa do Mundo, por Fabrício da Silva, o quarto árbitro é o Péreo dos Bassolos. Então vamos ter um jogo quente, um jogo pegado, um jogo encardido. Mas o árbitro tem condições, ele tem um bom preparo físico, tem uma boa técnica de arbitragem, um cara calmo, sereno e que ele tem a sorte hoje e realiza uma grande atuação nesse jogo. O árbitro, aliás, já está no gramado do Estádio Beira-Rio, sentindo o clima. O Santos ainda não veio para o gramado. Aliás, cadê o Santos, Fernando Caetano? Olha, Marco, como eu disse na abertura, o Santos chegou meio atrasado aqui no Estádio Beira-Rio. Beira-Rio pegou um trânsito danado nas ruas que cercam o estádio e, por conta disso, então, um pequeno atraso da delegação Santista para a entrada no campo. O estádio aqui está praticamente lotado, 39 mil ingressos foram vendidos antecipadamente naquele programa do sócio-torcedor. O Beira-Rio tem capacidade para 45 mil pessoas, mas teremos hoje um público de 39 mil por conta da redução que houve em função das obras que vão acontecer aqui nesse estádio para a Copa do Mundo. Mas, por enquanto, a torcida que lota o estádio ainda não viu o time do Santos entrar em campo. Daqui a pouco, Muricy Ramalho, Neymar e companhia deverão entrar, Marco. A direita do vídeo, você observa o Internacional fazendo um aquecimento no gravado, batendo bola no gravado no estádio Beira-Rio, sentindo esse superclima no estádio lotado em Porto Alegre. Paulo, Júlio Clemã, PJ. O Santos está com o time completo, time e banco. O que o Santos tem de melhor para o jogo de hoje, neste momento, está à disposição do técnico, Muricy Ramalho, como se fala a respeito da disposição tática do Santos e coisas do gênero. No Internacional, você já destacava no início, é bem diferente, né? As dificuldades que o Inter enfrenta foram tema de debate, principalmente com os esfalques aí de Oscar e da Alessandro, foram tema de debate ao longo da semana com relação à formação para o jogo de hoje. O Rival Júlio armou, segundo os críticos, o time mau na Vila Belmiro. Você entende que hoje o Inter tem o que há de melhor à disposição no momento? É, o que ele tem, né? Na Vila Belmiro, ele avançou o Oscar, botou o Dagoberto no banco, ele fez uma alternativa defensiva. Hoje, ele está fazendo uma formação com três volantes, não adianta dizer que o Tinga vai jogar mais adiantado, porque a característica dele é de ser um jogador de marcação, tem a passada larga e tal, mas já não tem a mesma vitalidade de anos atrás. Mas ele não tem alternativa. Se ele tivesse um Oscar, certamente ele colocaria. Se ele tivesse o Dalessandro, certamente ele colocaria. Porque ele sabe que ele precisa disso. Ele tem, no lado esquerdo dele, com o Kleber e o Datole, uma boa opção ofensiva. O Kleber é um lateral que sai bem, é um jogador experiente, de bom cruzamento, o Datole cai bem por aquele setor. Mas, pelo outro lado, a força do Ney nem sempre corresponde à técnica, né? Ele vai muito, mas nem sempre ele é efetivo no apoio. E fica tudo muito centralizado na armação do Datole e o Kleber pelo lado esquerdo. Pelo menos na teoria, o Dagoberto é um jogador de velocidade, não é um criativo e o Leandro Damião precisa ser alimentado. Pode ser, né? Ele chegou a trabalhar isso, que o Datole chegou a trabalhar isso, que no meio do jogo, se ele sentir necessidade, ele põe até o Kleber mais para o meio. E usa o Fabrício, o lateral esquerdo que jogou na portuguesa, como lateral, que tem um pouco mais de talento ao meio de campo. De qualquer maneira, o Santos não tem nada a ver com isso, porque o Santos nunca muda a sua maneira de jogar. É um time que tem o melhor jogador da América do Sul, que é o Neymar, um dos melhores jogadores do mundo. Um fase extraordinário, onde completa o jogo de número 200 da carreira dele, pelo Santos Futebol Clube, no momento que o Santos está entrando em campo. Tem o Ganso voltando, o Borges voltou a fazer gol. Ou seja, o Santos não tem nada a temer no Internacional, porque a torcida faz uma festa bonita, grita, mas a torcida não joga. O que joga é o adversário. Então o Santos vai tentar se impor também, por isso que eu te disse antes, a expectativa é de um jogo mais aberto. O Inter precisa dar uma resposta a esse público que nota o Beira-Rio. O Santos no gramado do Beira-Rio já foi saudar o seu torcedor, que a gente mostrou aqui no Fox Sports, a torcida do Santos presente ao estádio Beira-Rio. Os dois times vão perfilar para um cerimonial que vai abrir o confronto em Porto Alegre, o reencontro de Internacional e Santos nessa Copa Santander-Libertadores, para você no Fox Sports. Marco, Fernando Caetano. Aqui ao lado do técnico Muricy Ramalho, que conhece bem o estádio, a pressão do Beira-Rio, dirigiu o Internacional, foi campeão duas vezes aqui, né, Muricy? Como é que você preparou o Santos para tentar surpreender o Inter e estragar a festa do Colorado, que hoje completa 103 anos? Boa noite, Muricy. Boa noite, a gente não pode exercer a pressionar. Os 20 minutos iniciais é importante, porque eles vão tentar pressionar a gente. E a gente também tem que, de posse de bola, jogar, ter personalidade, não mudar a nossa maneira de ser. Obrigado, Muricy. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Neymar completa 200 jogos com a camisa do Santos, marcou 95 gols pelo Santos na sua trajetória de 3 anos como profissional, o Neymar com apenas 20 anos. Por sua vez, o artilheiro do Inter, artilheiro da competição, Leandro Damião, tem 66 gols pelo Inter em 104 jogos. Aí está o duelo de artilheiros no confronto de hoje, que coloca frente a frente os dois últimos campeões da Copa Santander Libertadores. Já já teremos o sorteio entre os capitães Edu Bracena dos Santos e Tinga do Internacional. Fernando Caetano se movimenta no gramado do estádio Beira Rio. Aqui, ó, aqui ao lado do Neymar. Neymar, vem cumprimentar. Fez questão de cumprimentar o Dorival, né, Neymar? É, foi, né, me ajudou muito, né, uma pessoa muito especial pra mim, então tem que dar um abraço muito. O Neymar aqui todo atencioso com a turma tirando fotografias. O Neymar, Neymar, Neymar! Foi rapidinho lá pro campo, o artilheiro do Santos correndo. Vai tentar estragar a festa do Colorado essa noite aqui no Beira Rio, hein, Marco? É, a expectativa do torcedor do Santos, pelo menos, é esta. Fernando Caetano, torcedor do Internacional, quer o contrário. Uma grande marcação sobre o Neymar. O Inter com a possibilidade de anular uma das principais armas do futebol mundial. Neymar que realmente faz a diferença. O jogador escolhido como o melhor jogador da última Copa Santander Libertadores. É, Marcos, como o PJ falou, hoje é o jogo do número 200 do Neymar. 173 com a camisa do Santos, 27 com a camisa da Seleção Brasileira, com 3 anos de jogador profissional. Sandro Beira Ritch, o árbitro do jogo, auxiliado por Roberto Brax e Fabrício da Silva. O trio que vai comandar o jogo pra você no Fox Sports. 37 anos, FIFA desde 2011. Como o Simon falou, um jogo na Copa Santander Libertadores. Fez um empate entre Caracas e Penharol na primeira fase da competição. Fase que acabou classificando o Penharol. Pra essa segunda fase, a fase de grupos, o Penharol já eliminado da competição. Aí o Sandro Beira Ritch. A gente já já vai pro jogo. Aí o cumprimento de Neymar e Sandro Beira Ritch. Pra quem esperava uma animosidade, PJ. Quem diria. Tem até um processo aí por causa de uma tweetada do Neymar, né? Aliás, é um processo vencido pelo Sandro, que recebeu a grana, viu? 15 mil reais. De qualquer maneira, fica o desgaste, né? Mas aí é outra coisa. Aí é futebol. Isso fica fora do campo, não tem nada a ver pra dentro do campo do jogo. Vamos então pro jogo. Aí está. Mexe na bola o Santos. Começa o jogo. Começam as emoções de Internacional e Santos. Grupo 1 da Copa Santander Libertadores. Pra você, no Fox Sports. Torcemos juntos. Vem pro jogo aí o Sandro Silva. Magoberto. Dátolo. O Inter já tenta o ataque, retomando a bola logo de cara. Magoberto foi pro lance. Aí apareceu a cobertura do Juan. Temos o primeiro escanteio do jogo. Vale muito para os dois times. Uma verdadeira decisão na Copa Santander Libertadores. É o grupo 1. Borges vem buscar jogo. Muita marcação do Elton sobre ele. Retoma a bola. Habilidade. O Paulo Henrique Ganso. Dividida forte. O Elton cometeu a falta. Depois o Índio também chegou por ali. O jogo para. Em Porto Alegre. A gente está vendo como o Elton derrubou o Ganso. Depois o Índio completou o serviço. Ali na dividida forte também. É o primeiro minuto de jogo pra você no Fox Sports. Paias para a saída de jogo do Santos. A Eldorval. Esse é o capitão Dracena. Futiri se apresenta. Foram 59 jogos no geral entre esses dois times. 24 vitórias do Santos. 20 vitórias do Internacional. E 15 empates. Como eu falei antes. No Beira Rio. É a chegada do Ney. Forte. A dividida também. Forte com o Juan. Já repousa a bola em jogo. O Santos. No Beira Rio. Como eu falei antes. 29 jogos. 15 vitórias do Inter. E quatro apenas o Santos. O jogo começa quente em Porto Alegre. Aí o Elton. Derrubou o passe para o Dagoberto. Vem pro jogo o Juan. Quase dois minutos nesse primeiro tempo. No jogo do primeiro turno. Vitória do Santos por 3 a 1. Na Vila. Neymar marcou três vezes para o Santos. Damião fez o gol do Internacional. Sandociva forte. Ficou sentido o Juan fora do campo. A bola do Inca. Tem pressa ali o Tinga. Dagoberto. Se apresenta aí o Ney. Tinga. Dátulo. Ele escapa da marcação do Arouca. Limpa também o Ganso. Este é Elton. Agora escapa o Rio do Elton. Melhor ali para o Whitson. E ficou na falta. O jogo parou. Falta do Elton. A segunda no jogo. Esse é o árbitro Sandro Meirahit. Quase três minutos de partida para você no Fox Sports. É reencontro brasileiro na Copa Santander. Libertadores. Torcemos juntos. Neymar. Forte para cima dele. O Santos Silva. Também chegou o Damião. Falta para cima do Neymar. Aí o Sandro Meirahit vai chamar a atenção dos jogadores do Internacional. Quer dizer, fora do campo. E a ponta, hein? É para o Dorival Júnior. Dorival fica gesticulando. Ela tem que deixar ele apitar. Não pode começar essa pressão. Ele é pressão fora do campo. Está certo o Pérez agora, mandando ele recalmar. E orientar a equipe dele. Quatro para o reserva. Pertinho do Dorival. É Pérez Cortes. Três minutos de jogo. Ô, Marco. Pois não. Quer dar para o Caetano? É esse o problema do Neymar com o Sandro Meirahit. Aconteceu na Copa do Brasil de 2010, do jogo Santos e Vitória. O Neymar acabou tweetando a seguinte frase. Juiz ladrão vai sair de camburão. Por conta disso, o Sandro, o juiz, processou o Neymar. Ganhou a causa na justiça no valor de 15 mil reais. É, o problema aconteceu também. Ou teve sequência no Campeonato Brasileiro. Quando o Santos reclamou de um pênalti não marcado sobre o Neymar. Uma derrota para o Atlético Goianiense. Mas é bom registrar, Marco, que só esse tipo de problema fica fora do campo. Bola no centro. E o que vale agora é o jogo. E o árbitro tem que interpretar dessa maneira. Já temos bola voltando também. Para o jogo do Flamengo. Em Guayaquil do Equador. Em Meleque e Flamengo. O jogo é importantíssimo para o time brasileiro. Fora de casa na Copa Santander Libertadores. Falta do Tinga no Juan, segundo o árbitro Sandro Merahite. O jogo para mais uma vez. Você reveou o lance aí para tirar as dúvidas. Jogo parado em Porto Alegre. São muitas faltas nessa arrancada de jogo. Na capital gaúcha. Por outro ângulo aí a chegada do Tinga. Bebeu um safadão no Juan, né? Que sentiu ali a cabeça. Novamente Juan. Marcado por Dagoberto. Passe para a rouca. Dividida com o Ney. Tinga. Aí Dagoberto chegou. Só que o Ibsen apareceu primeiro. Você está vendo aí o Juan se movimentando. O Ibsen também. Estamos no primeiro tempo para o estádio Beira Rio. Cinco minutos de jogo. Damião. Ficou desarmado, viu Damião? Mandou bem o Dorval. A rouca apareceu para completar o lance. Reposição para o Ney. De fundo o torcedor do Internacional. Que compareceu em grande número. Aí Damião. Artimeiro da Copa Santander Libertadores. Melhor ali para o Paulo Henrique Ganso. Retoma a poste de bola o Inter. Leandro Damião tenta escapulir da marcação do Wilson. Não consegue. A rouca. Torcedor do Inter. Cheou. Queria a falta sobre o Damião. Se movimenta bem o Wilson. A rouca pediu a devolução. Não levou. Aí o Damião. Combinando alguma coisa no meio campo do Internacional. Você está revendo o lance do Damião. Lance anterior. E a chegada para cima dele. Pois não. Fernando Caetano. Você falava do Leandro Damião. Grande artilheiro. Um dos melhores do Brasil no momento. Deve formar a dupla de ataque com Neymar. Até na seleção brasileira do Mano. Vamos ver o ataque do Inter aí. Vamos ver essa chegada do Internacional. Não conseguiu sair da marcação. O Dátulo. Elton retoma a poste de bola. Com falta. Segundo o árbitro. Sandro Meira Fic. É verdade. Estava em cima do lance o árbitro. Assinalou a falta. Só para completar. Leandro Damião tem 13 gols na temporada. 13 gols em 16 jogos. O Neymar. Que é outro grande artilheiro do futebol brasileiro. Tem 14 gols na temporada. 14 gols em 14 jogos. É um duelo a parte. Os artilheiros. Essa noite em Porto Alegre. Quase 7 minutos de partida. Copa Santander. Libertadores. Torcemos juntos. Você faz também a transmissão com a gente no Fox Sports através do foxesports.com.br. Entra ali. Participa com a gente. Torce do zinho do Fox Sports. Acaba a Santa até a Libertadores. Vem para a reposição aí o Kleber. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Por enquanto 0 a 0 o Internacional e Santos. Aí o Dátulo. Vem retomar a bola o time do Santos. Este é a Arouca. Bola na fogueira ali atrás. Da Goberto. Durval para cima dele. E o jogo para. Ficou no chão da Goberto. Os jogadores do Inter pedem cartão. A advertência com amarelo para o zagueiro do Santos. O árbitro Sandro Beira Ritchie. Marcou falta. Aí o lance para você. Lance para cartão, Carlos Silva. Não. Somente a falta. Bem marcada. Tenta tirar o corpo. Mas ele toca no da Goberto. Somente a falta. Até aqui. Como você avalia a atuação de Sandro Beira Ritchie? Nós temos 7 minutos do jogo. O Internacional cometeu 5 faltas. A primeira falta do Sandro. Está bem. Está se comportando bem. Correndo bem. É um forte dele o preparo físico. Por enquanto está normal. Kleber toma distância. Uma chance para o Internacional na bola parada. Quase 8 minutos de partida. É o grupo 1 da Copa Santander. Libertadores para você no Fox Sports. No Beira Rio lotado. No dia do aniversário do Internacional. O reencontro com o Santos na Copa Santander. Libertadores jogadores do Inter. Indicando para o árbitro que os jogadores da barreira formada pelo goleiro Rafael. Adiantaram-se com relação a marcação do árbitro. A sinalização com o spray por ali. Agora tudo certo. Ney também está próximo à bola. Chance para o Internacional é para o Ney. E aqui é de gol. É Ney. É Internacional em Porto Alegre. Oito minutos de jogo na primeira finalização da partida. Uma cobrança magistral de Ney. Ele bate no peito. Marca o primeiro gol na Copa Santander. Libertadores. E põe o Inter na frente. Ney. Internacional 1. Santos 0. Ney foi perfeito. Rafael ficou olhando. A bola morreu no ângulo. Ney batendo falta. Inter 1. Santos 0. Que golaço do Ney. E aí, TJ? Muito bem batida a falta. Primeira finalização. Um jogo muito equilibrado. E, curiosamente, o Inter tinha feito mais faltas do que o Santos. Mas, numa falta muito perigosa, o Ney aproveitou a primeira oportunidade real do jogo. E põe o jogo do jeito que o Inter prefere. Que o Inter está com um time de mais marcação. O Santos vai ter que sair mais. E aí vai ter a jogada de contra-ataque que é preferida por essa escalação que o Dorival colocou no Internacional. Cobrança perfeita de Ney. Golaço do Internacional em Porto Alegre. O jogo promete para você no Fox Sports. Pintou gol no jogo do Flamengo. Pois não, Fernando Caetano. Olha, esse foi o décimo gol do Internacional na Taça Libertadores da América. O primeiro gol do Ney na competição e o primeiro gol dele também na temporada. O gol foi do Flamengo. Emelec 0. Flamengo 1. Grande notícia para o Brasil na Copa Santa Terra Libertadores. Vamos ver esse ataque do Santos com o Ibson. Ele tenta ganhar o espaço. Aí o Borges contra o Rodrigo Moledo. O Inter consegue sair dali e evitar a chegada do Santos. Esse é Neymar. Passamos de 10 minutos. Arrancada de Neymar. Ele botou na frente. Chegou no fundo contra o Moledo que dá o carrinho e evita o cruzamento. É o primeiro tempo para você no Fox Sports. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. A gente está acompanhando o jogo do Flamengo contra o Emelec no Equador. Jogo decisivo também para o Flamengo. Assim como é o jogo do Beira Rio. Neymar vem bater no escanteio. Daqui a pouco o gol do Léo Moura. Para você o gol do Flamengo. A bola vem por cima. A saída do Muriel. Muriel conseguiu tirar parcialmente com muita gente em cima do goleiro do Inter. O Muriel tem 1,90 metros. Quase 11 minutos de partida. O Internacional somando a fase inicial da Libertadores e a fase de grupos. Chega ao melhor ataque da competição com 13 gols. Acabou errando o passe por ali o Wilson. Tinga vem para a dividida. Chegou primeiro o Henrique. Futili. O ataque é do Santos. Marcação do Kleber. Chega junto do Futili. Deu o bote no Futili. Apareceu também o Elton. Aí o Henrique faz o Romínio. Tinga vem para o braço. Último toque do Henrique. Segundo o árbitro Sandro Meirahit. Jogo disputado. Jogo decisivo para a Internacional e Santos. É o Grupo 1 da Copa Santander. Libertadores para você no Fox Sports. Santos chegou a Porto Alegre como líder do Grupo Internacional. Com o placar de momento. Assume essa liderança do Grupo 1 com 10 pontos. O Santos fica com 9. Ainda abriga o The Strongest. Da Molifia 10,7 pontos. Vem para a reposição ali o Kleber. Dátulo tenta levar para o fundo. Muito marcado pelo Futili. Cruzamento em cima do Futili. Aí protegeu contra o Ibsen. Dátulo ganhou o escanteio. São dois escanteios para o Inter e um escanteio para o Santos. Esse é Futili. Doze minutos de partida em Porto Alegre. Ney marcou o gol do jogo cobrando falta. Ali embaixo do vídeo o Dátulo vem bater o escanteio. Ele bate por baixo buscando o Kleber. Lá na área do Santos muita gente do Internacional. Jogada por cima. Está valendo o lance. Aí apareceu o índio. Ele chamou para o pé esquerdo. Finalização do índio na área do Santos. A gente está revendo o cruzamento do Kleber. O índio veio por trás da defesa. Lance legal, Simon? Lance legal. O jogador do Futili saiu tarde. Portanto tinha dois jogadores. Ele e o goleiro habilitavam o ataque do Internacional. Vamos aproveitar para ver o gol do Flamengo. O gol do Léo Moura. Isso é a kill. O Flamengo saiu na frente. Fez um a zero para cima do Emelec. Gol do Léo Moura. O lateral artilheiro do Flamengo. Marcando o primeiro. Flamengo, um. Zero para o Emelec. Olha a chegada do Neymar com perigo. Enquanto a gente mostrava o gol do Léo Moura. Neymar chegou para a primeira finalização do Santos no jogo. Daqui a pouco a gente vê de novo, então, o gol do Flamengo. Chegada do Kleber. Dátulo. Ele erra o passe. Damião estava próximo. O passe foi longo. Este é Neymar. Neymar marcou para o Internacional. Quase 14 minutos de jogo. Uma partida até aqui, Pejoto. Marcada. Por muita garra, muita pegada e poucas finalizações. Vamos ver agora. Paulo Henrique Ganso. Epson. Lá em cima tem o Rua sozinho. Agora vai chegar o Dey para cima dele. O Santos se aproxima da área do Internacional. Este é a Arouca. Ganso pediu. Bola na frente. Ficou no chão ali o Ipsom. E agora do goleiro Muriel. Para você aí, o gol do Flamengo. Léo Moura recebe, faz o domínio e finaliza já na entrada da área. Houve desvio. A bola morreu no gol. O Flamengo vence. Ele é aqui por 1 a 0. A gente reviolou a finalização do Neymar, né? A única do Santos até aqui. O Inter marca muito bem até a saída de bola da equipe do Santos. O Tinga está avançando. Acompanha o Arouca, que é o responsável pela saída. O Inter também toma algumas providências em relação ao Neymar. O primeiro combate é do Sandro Silva. Então não está tendo aquela liberdade que teve na Vila Belmiro. O Santos não está conseguindo rodar a bola até agora. Não está conseguindo passar os laterais. O Inter merece o resultado pela aplicação tática. Teve uma chance. Aproveitou. Mas a aplicação tática de duas equipes é muito grande. Mas o Inter está fazendo prevalecer o seu estilo. O Dátulo limpa a marcação grande. Jogada de Dátulo, que saiu do Ibsen. Kleber pede ali embaixo. O Dátulo tentou a finalização. Foi cominho o argentino Dátulo. O Kleber estava sozinho pedindo. Ney marcou o gol do jogo até aqui. 15 minutos no primeiro tempo. Torcemos juntos no Fox Sports. É o Grupo 1 da Copa Santander Libertadores. A gente está revendo a cobrança perfeita do Ney. Ele colocou no ângulo. Deixou sem ação o Rafael. O Inter fez 1 a 0 com o Ney em Porto Alegre. Fernando Caetano, olha a vibração do goleiro reserva Renan com o técnico Dorival Júnior. É, e apesar desse gol sofrido, o Maurício Ramalho está tranquilo aqui à beira do campo. Só pedindo para os jogadores do meio e do ataque apertarem a marcação na saída de bola. Vamos ver aí o Dagoberto. O ataque é do Internacional. O Dagoberto colocou na frente. Apareceu a cobertura do Arouca na bola. O ano chegou a tempo. A bola fica com tinga. O Internacional permanece no campo do Santos. Este é o Kleber. Quase 16 minutos. O primeiro tempo para você, Kleber. Diferentemente do Dátolo, dessa vez o Kleber também resolveu arriscar, mas colocou muito perto do gol do Rafael. Você vê de novo. O efeito foi um pouquinho para fora, né? Para a sorte do Santos. Linda a finalização do Kleber. Olha aqui, PJ. Neymar e Damião têm tudo para ser os dois grandes nomes do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Pergunta pelo boxesportes.com.br do Eduardo Teles e Salvador da Bahia. Olha, hoje eles são os dois melhores atacantes do futebol brasileiro. Se eu fosse o treinador da seleção, eles formariam o meu ataque. Não é um ataque olímpico. É um ataque que tem que ser alimentado. Tem que ser mantido na seleção por muito tempo até chegar à Copa do Mundo. Se mantiver nessa forma, acho que são os homens mesmo. Quase 17 minutos. Neymar se atrapalhou ali. Edson não conseguiu o domínio. Henrique. Kleber briga pela bola. Edson vai para o chão. O jogo para. Caiu a pelo santo. Meira hit. E habitou mais uma falta em Porto Alegre. Edson reclama com o árbitro. O Muriel vai arrumar a defesa do Internacional. E estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Para você de novo, a falta do Kleber no Ibson. O argentino dá tudo o argumento ali com o árbitro. Neymar vem bater na falta. Junteiras novas. O Neymar, né? 14 gols em 14 jogos. A temporada e uma vaia enorme para cima de Neymar. Que acabou com o jogo da Vila. Marcando os 3 gols na vitória do Santos por 3 a 1. Muita gente na área do Internacional. Bola por cima. Por cima também o Sandro Silva fez o corte. O rebote de Neymar. Respondeu o Kleber. A chance do Santos! Acabou perdendo a oportunidade o Ibson. A bola chegou até a cabeça do meio-campista do Santos. Você está revendo aí o lance, ó. No meio da área do Internacional. Ficou se lamentando o Ibson. Perdeu uma grande chance para o Santos. Estão jogando também Júnior de Barrantilha. E Universidade Católica. Jogo que a gente acompanha também no Fox Sports. Uma noite de libertadores para você. Torcemos juntos! O Flamengo vai vencendo o Emelec no Equador por 1 a 0. Aí o capitão Bracena. Na bola de segurança. Tirou ali qualquer oportunidade para o Dagoberto. Vem para a reposição o autor do gol do jogo. O Ney bateu falta e colocou na rede. E estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. É o grupo 1 da Copa Santander. Libertadores para você no Fox Sports. Capitão Bracena atento. Vai Roberto. Corte do Durval. Conseguiu tirar o domínio do Neymar ali o Sandro Silva. O Leão sai para o jogo com o Índio, 37 anos. O jogador mais experiente do Inter nessa Copa Santander. E o jogadores. Tinga. Ele ganhou do Arouca. Bracena. Ele põe no chão para Juan. O Santos sai para o jogo. Vem no apoio Juan. 19 minutos desse primeiro tempo. Danço. É para o Neymar. Ibson se apresenta na frente. Neymar consegue sair da marcação para o Borges. Índio no corte. Aí o Dagoberto perdeu o lance para o Henrique. Futilhe põe no chão. Com alguma dificuldade para dominar. E aí o cruzamento. Nas mãos do Muriel. Esse é Dátolo. Marcado em cima por Futilhe. O árbitro aponta a falta de Dátolo. O jogo para mais uma vez. Quer dizer, não para nada. O Santos bateu rapidinho. Aí o Juan. O Neymar se apresenta. Marcação do Sandro Silva. Que é o cão de guarda da defesa do Inter. Deu o bote ali o Elton. Ele não parou o Neymar. Abertura com o Coutinho mais uma vez. Dátolo acompanha. O Coutinho tenta ganhar o lance por cima. O Dátolo por baixo. O Cleber deu o bote. O Cleber deu o bote. Sandro Silva ganha o lance. Chegamos a 20 minutos de partida no primeiro tempo. O Neymar marcou o gol do jogo em Porto Alegre. Olha a chegada do Dagoberto. A boa bola do Cleber para ele. Bolão do Cleber. Dagoberto tenta limpar a marcação. Não consegue sair da defesa do Santos. Deu o bote certinho ali o Dracena. Cleber não consegue dominar. Torcemos juntos o Fox Sports. E a Copa Santander Libertadores. Grupo 1 para você. Até aqui 83 jogos na competição. 212 gols marcados. Pois não, Fernando Caetano. A exemplo do Muricy Ramalho. Técnico do Orival Júnior. Também bem tranquilo aqui à beira do gramado. Ele praticamente não sentou no banco. Ficou o tempo inteiro em pé pedindo atenção na marcação. E principalmente para o Sandro Silva. Não descuidado o Neymar. O pessoal do Inter entende que o Sandro é o melhor jogador para marcar o Neymar. Porque não comete tantas faltas. E não cometeu nenhuma até aqui. Elton ao contrário cometeu 3. Olha a chegada do Ibson. Xinga mandou bem. Aí o Cleber conseguiu tirar. Damião. E consegue ganhar o lance do Durval. E aí encara a marcação do Juan. Damião levou o Juan a conversa. Que levantou demais o pé e atingiu o Damião. Falta do Juan. Marcou o árbitro Sandro Meirahit. Já passamos de 20 minutos. Você está revendo aí o lance. Foi falta do Juan mesmo. Carlos Simon. Houve infração. Embora não tenha tocado o pé no rosto. O Damião não precisa fazer esse teatro todo aí. Você pôde rever o lance. O Damião. Acabou caindo. E o Simon precisa. Realmente não tocou. O Juan ganha o lance. Ele tira do Sandro Silva. Sandro não desiste. Este Arouca. O Inter marca demais o Santos no campo da equipe paulista. Pegando junto ali na frente. Fica difícil para o Santos sair do seu campo. Quase 22 minutos. Nem foi na frente. Se movimenta muito o argentino Dátulo. Está em todas as partes do campo o Dátulo. Rodrigo Moleto. Vamos para a metade desse primeiro tempo. Torcemos juntos. O Fox Sports é o grupo 1 da Copa Santander Libertadores. Um jogo PJ de lances esporádicos diária. Mas um jogo bem jogado. Bem jogado. Muito disputado. A proposta do Internacional de marcação forte. Está prevalecendo ainda. Já são 22 minutos. O Tinga que eu falava antes do jogo. Porque eu não sabia da condição física dele. Até agora é um de melhores. Um dos responsáveis por essa boa marcação. Olha o Santos. Aí o Juan levou para o fundo. Ney na marcação. Cruzamento por cima. Mandou bem o Moledo. Aproveitou a estatura. 1,88m. Agora ia para o Neymar. O Santos vem para o jogo com o Dorval. A Arouca se apresenta. Aí temos o Henrique. Ele volta na zona de conforto com o Dorval. Neymar se apresenta. Sandro Silva no encalço dele. E o Tinga também fecha por ali. Aí ficou no chão o Neymar. O Sandro Silva agora cometeu a sua falta. Derrubou o Neymar. Pelo menos entendeu assim o árbitro Sandro. Meirahit que dá uma bronca no Sandro Silva. Tirou um pedaço do gramado desse lance aí. O Sandro Silva na dividida com o Neymar. A gente está revendo o lance. Foi falta mesmo, Simon? Foi. Foi falta. Aí o tranco embaixo. Imprunhante. Bem aplicada. Bem marcada a falta. Neymar marcou o gol do jogo em Porto Alegre. É o grupo 1 da Copa Santander Libertadores. Uma decisão entre Internacional e Santos. Sandro Silva atento ao Neymar. Paulo Henrique Ganso vem bater a falta. E estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Outro corte do Moledo. Dátolo. Ele perde o lance. Se insiste por ali o Juan. Saída do Muriel. A bola é do Winter. Quase 24 minutos para você no Fox Sports. As quatro vitórias do Santos em Porto Alegre aconteceram em 73, 99, 2005 e 2008. Apenas quatro vitórias do Santos do Beira-Rio. Olha o Tinga. Dagoberto. Ele encara a marcação do Dorval. Tentou a finalização do Dagoberto. O tiro e tirou dali. Leandro Damião. Acabou bloqueado pelo Marouco. Insiste Damião. Ele chama para o pé direito. Bracina apareceu pela frente. Neymar sai do Ney. Agora tem o Sandro Silva por ali. Vem por trás na cobertura. Rodrigo Moledo. Dagoberto. Tinga. Revolução do Dagoberto para ele. Tinga ganha o lance. Aí o Tinga. Dátolo foi para a área. Dagoberto também. Damião está por ali. Tirou parcialmente o Dorval. Sandro Silva deu outra chegada forte. Aí o árbitro Sandro. Meira Rit está com o cartão na mão. A chegada do Sandro Silva. Agora foi no Paulo Henrique Ganso. Precisou de duas faltas, hein? O cartão amarelo para o Sandro Silva. Primeiro cartão do jogo. Precisou de duas faltas. Obrigado, Fernando Caetano. Carlos Simon. O Sandro Silva para receber o primeiro amarelo do jogo. E bem aplicado o cartão. Ele foi para matar a jogada. A bola já não estava mais em disputa. E ele acerta o ganho. Décimo sétimo amarelo do Inter. Na Copa Santander Libertadores. Em sete partidas. O Santos vem para o jogo. O Inter marcou com o Ney. Batendo volta aos oito minutos de partida nesse primeiro tempo. Gibson procura um espaço já no campo do Inter Nacional. Aliás, espaço é o que não existe, né? O Inter voltou todo para o seu campo. Neymar. Marcado de perto pelo Ney e pelo Tinga. Um pouquinho mais atrás, ali no canto direito do vídeo, o Monedo. Neymar insiste. Oberaril vai a Neymar. Neymar leva para o fundo. Aí o corte no Ney e a volta do Ney sobre ele. Recebe amarelo também. Na mão do árbitro Sandro Beira Ritchie. O cartão amarelo para Ney. Depois desse lance aí, Carlos Eugênio Simon. Correto o cartão. O Ney dá o carrinho e pega o pé de apoio. O Neymar. Aliás, nas faltas, o Inter cometeu dez e o Santos tem duas faltas. O Inter já recebeu dois amarelos, dois em sequência. Saiu mancando ali o Neymar. 26 minutos do primeiro tempo. De fundo você ouve o torcedor do Inter Nacional. O Inter vai vencendo o Santos. Tem muito jogo pela frente do Fox Sports. Torcemos juntos. Muita gente na área do Muriel para atrapalhar o goleiro do Inter. O Santos vem por cima. Por cima também o Damião faz o corte. Xinga vem para a dividida, tentando pegar o rebote para o Inter. Mas o rebote é do Santos. Outra vez o Ganso. Neymar. Luan já passou. Neymar tenta ganhar do Xinga e fica no chão. O Xinga deixou o corpo. O árbitro estava em cima. E o lance segue. Sandro Silva. Ele bota o Dátolo para correr. Lance legal. O ataque é do Inter Nacional. Perdeu um tempinho no domínio o Dátolo. Aí o Argentino. Ele faz o cruzamento do outro lado buscando o Damião. Que leva no peito bonito e tenta finalizar. A opção melhor seria um passe para o Dagoberto. Damião chama o torcedor. Que levanta no Verahil. O Inter vem para mais um escanteio contra o Santos. O torcedor colorado sente o bom momento. Passamos de 27 minutos. É o grupo 1 da Copa Santander. Libertadores para você no Fox Sports. Conseguiu tirar dali o Futili. Bateu mal da Goberto. Neymar. Borges. Pouco acionado até aqui o Borges. O Inter não dá espaços ao Santos. Vamos ver agora. Neymar. Apareceu o Ney na cobertura. Neymar já na área do Internacional. A chance do Santos. O cruzamento saiu. E com Muriel. Espetacular o goleiro do Inter. Uma chance de ouro para o Santos em Porto Alegre. Muriel salva o Internacional aos 27 no primeiro tempo. Aí o Kleber. Elton atrapalhou o lance. Neymar ganha do Tinga. O Santos cresce no jogo. Aí o Tinga comete falta sobre o Neymar. Você revê o contra-ataque puxado pelo Neymar. Inteligente. Deixou passar para o Borges. Aí o Ibsen começou a jogada. Neymar chegou na área do Internacional. Marcado por dois. Conseguiu fazer o passe. Ibsen e Muriel pegou. Defensaça do Muriel. PJ. Esses dois cartões amarelos que o Internacional sofreu. Foram bons para o Neymar. Você vê que o Santos Silva já não foi com o mesmo ímpeto na marcação. Naquela puxada de contra-ataque. Então o Neymar tem que saber se aproveitar disso. Procurar os jogadores que estão com o cartão. E o Internacional tem que criar uma fórmula. De tentar bloquear o Neymar. Sem esses jogadores. Porque fazer falta no Neymar é quase inevitável. Porque a habilidade dele é muito grande. O Santos melhorou. Já criou duas boas oportunidades. O Internacional marca forte. Mas está chegando um pouco o ataque. De qualquer maneira está ganhando o jogo. Participe com a gente da transmissão do Fox Sports. FoxSports.com.br. Vamos ver aí o Neymar. Ele enfrenta a marcação do Dagoberto. Acaba errando o passe do Neymar. Coisa rara. Sandro Silva. Arouca para cima. O cartão do Neymar. Ah, vai quitar cartão. O torcedor do Inter marcando o Neymar. Jogadores do Inter cobraram o cartão. Mas nem precisa cobrar esse cartão aí. Precisa, Carlos Simon? Um carrinho. A bola já havia ultrapassado. O Neymar deu o carrinho e está recebendo o cartão amarelo. Fala que não precisa porque o árbitro tão logo. O Neymar cometeu a falta. Já puxou o cartão amarelo. Não precisa nem cobrar do árbitro. A gente está revendo aí o lance. Colocou em risco a integridade do adversário Neymar. Claramente. O carrinho desnecessário. Aliás, é o terceiro amarelo do Neymar em cinco jogos. A Copa Santander Libertadores. Vamos para 30 minutos e o jogo não perca no tempo. Grupo 1 da Copa Santander Libertadores. Torcedo juntos no Fox Sports. Aí o Ney. Moana a barcação. Cruzamento do Ney. Acompanha a jogada. Putini. É mais um escanteio para o Inter. Este é o Uruguai. Putini estreando da Copa Santander Libertadores. O Inter bateu rapidinho. Olha o Damião. Saída do Rafael. Aliás, o Inter está batendo todos os escanteios rápido. Ele estava em impedimento, o assistente Matheus. Colocou a bola no chão ali para cobrar o impedimento do goleiro Rafael. Marcou? Pois não. Fernando Caetano. Você falava do Fusili, né? O Uruguai é um dos estrangeiros do Santos. O outro é o colombiano Renteria, mas que não está nem no banco de reservas hoje. Vamos ver o Santos aí? O Ambo botou no fundo. Quer dizer, ele tentou ir para o fundo, mas o goleiro não deixou. A gente está aqui vendo a cobrança do escanteio anterior, ó. Quando o árbitro marcou, atendendo a sinalização do assistente Fabrício da Silva, impedimento nesse ataque do Internacional. Mas errou o assistente. Ou não, Cardo Simão? Errou. Não estava impedido. Aí o Fusili. Já, já. O complemento da informação de Fernando Caetano. Esse é Paulo Henrique Ganso contra o Elton. Apareceu muito forte na marcação. Leandro Damião. O Inter vence a partida por uma zero. Gol de Ney aos oito minutos em cobrança de falta. No intervalo Fox Sports, você vai curtir os melhores momentos do jogo com a apresentação de Edu Elias. Fique ligado. O Flamengo vai vencendo o Emelec por uma zero no Equador. Júnior e Universidade Católica empatam por zero a zero da Colômbia. O An chama o time do Santos para ataque. Ele tenta finalizar contra o Tinga. A bola ficou viva ali para o Neymar, à frente da linha defensiva do Internacional. E por isso, o Roberto Brax marcou o impedimento nesse lance que você está revendo. Voltando da condição ilegal. O Neymar. Impedimento marcado pelo Roberto Brax. Bem marcado. O outro assistente que se derrubou é o Fabrício da Silva. Você precipitou em levantar a bandeira, uma vez que a bola já estava em posse do goleiro Rafael. O técnico Muricy Ramalho, com vários tiques ali, né, acompanhando o jogo. Paulo Júlio Clemã, PJ, 32 no primeiro tempo. Um jogo muito equilibrado, em que o lance está decidindo. A cobrança de falta do Neymar, né. O Internacional continua marcando forte. O Santos começa a sair. O Neymar encontrou um pouquinho de espaço devido ao cartão amarelo do Sandro Silva e do Neymar. Mas esse que está com a bola, o Tinga, é o homem que está controlando as ações no meio de campo. Ele marca e sai. É que a saída dele não é tão qualificada assim. Mas ele está ditando o ritmo do Internacional. Vamos ver essa chegada do Dátulo. Ele limpa a marcação, o cruzamento para o Dacoberto. O Futilho conseguiu tirar. Ganso vem buscar jogo. Ibson sai para o jogo com o time do Santos. Este é Henrique. Quase 33. Toma a bola. Na bola o Sandro Silva. Boa jogada do Sandro, que botou na frente. Cobertura do Juan. Que cavadinha que deu o Sandro Silva ali, meu amigo. Especialidade da casa. Ele está acostumado a fazer isso. O Palmeiras já fazia. Ele tem essa qualidade. 33 minutos de jogo. E no começo ele já tinha dado um chapéu no Neymar. Está abusado hoje. Borges abre o jogo para Neymar, que enfrenta a marcação de Ney. Aí o Neymar. Moledo sai no encalço dele. Na bola, segundo o árbitro, Sandro Beirahit. Este é Dátulo. O jogador do Santos caído ali no meio do campo. Pois não, Fernando. É o jogo parado agora para o atendimento do jogador do Santos caído ali no meio de campo. Só para completar aquela informação dos estrangeiros, né? O Santos tem o fusilio uruguaio, né? O Renteria colombiano que hoje não veio, não foi relacionado para a partida. O Internacional tem quatro argentinos. O D'Alessandro e o Guinhazu, que estão machucados, não participam do jogo hoje. O Bolatti, que está no banco de reservas. E o Dátulo aí, que assumiu aí a tarefa de substituir o D'Alessandro nessa partida aí na armação das jogadas. Lances do jogo para você no Fox Sports. Torcemos juntos. Tribuna do Estádio Beirahit recebendo algumas personalidades. Esse é o técnico Dorival Júnior. Ex-técnico do Santos, Muricy. É ex-técnico do Inter. Mais um ingrediente do jogo para você. Temos o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, curtindo o jogo em Porto Alegre. Um clássico no futebol brasileiro, um reencontro brasileiro nessa fase número dois da Copa Santander-Libertadores. Ganso atento. Com relação aos treinadores, o Dorival Júnior, hoje no Inter, foi campeão paulista pelo Santos e da Copa do Brasil em 2010. E o Muricy Ramalho, hoje no Santos, foi campeão gaúcho duas vezes pelo Internacional em 2003 e 2005. Dátulo foi para o fundo. O ataque era o Internacional. Saiu cruzamento muito forte para o Damião. Quase 35 minutos de jogo. O Inter vence a partida por uma zero. O gol é de Ney. Ou foi do Ney, né? Aos oito minutos de partida. Sandro Silva em cima do Neymar o tempo todo. Ele desarma mais uma vez a chegada do atacante do Santos. O Internacional contra Paulistas na Copa Libertadores América enfrentou sete vezes adversários de São Paulo. São três vitórias, dois empates e duas derrotas. O Santos está sem saída de bola, né? O desafogo seria o Arouca acompanhado pelo Tinga na saída. O Santos Silva não se intimidou com o cartão, voltou a marcar o Neymar em cima. E o Ganso está sumido. Estava aceitando a marcação do Elton, não está aparecendo para jogar. Está facilitando as coisas para o Internacional. Por enquanto, o Santos, embora tenha criado duas ótimas oportunidades, não está encontrando aquela liberdade que teve na Vila Belmiro. Então é hora dos dois laterais, o Juan e esse que está aparecendo aí, o Fuxílio, saírem um pouquinho para ver se abre esse time do Internacional. Que é um jogo mais fluido da equipe do Santos. Quase 36 minutos, domínio do Dagoberto. Depois deixou a mão no rosto do Fuxílio. O árbitro marcou falta do Dagoberto nesse último lance. O Fuxílio que tem descendência italiana. Ele é uruguaio. O nome dele é Fuxílio, né? Mas ele prefere ser chamado de Fuxílio. Puxando ali aquela descendência italiana. Rua. 36 minutos. Dorval, vira o jogo. Henrique. Olha aqui, o Emelec empatou o jogo em Guayaquil. E o Emelec 1, Flamengo também. Daqui a pouco para você o gol de empate da equipe do Emelec no Equador. Resultado ruim para o Flamengo, né? Quase 37 minutos. Esse grupo do Flamengo bastante complicado. O grupo 2. O Flamengo precisando de uma vitória. É para voltar à zona de classificação desse grupo. Juan. Marcado pelo Damião. Na bola, segundo o árbitro Sandro Berahiti. Dátolo. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Torcemos juntos no Fox Sports. É o grupo 1 da Copa Santander Libertadores. Grupo que vai trocando de líder no momento. O Internacional com a vitória. Assume a liderança do grupo 1 com 10 pontos. O Santos é o segundo com 9. É o único grupo que tem dois brasileiros nessa fase da Copa Santander Libertadores. Tracena. Esse é Durval. O Santos nessa temporada tem 21 jogos. Computando Libertadores e Paulista. Jogos oficiais. São 14 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. A equipe marcou 49 gols na temporada. O Internacional também tem um super ataque, hein? Até aqui, 21 jogos. 13 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. 45 gols marcados na temporada. São dois times que atacam e muito. Epson. Juan. Marcação do Ney. Cruzamento do Juan. Olha o Borges na área do Internacional. Ele girou para o pé direito. E foi marcado e travado pelo Índio. A bola fica com o Santos. Já, já, a gente vai ver o gol de empate no Emelec. Gol do Figueroa contra o Flamengo. Em seguidinha. Leymar descolou o passe para o Henrique. Eçamos o primeiro tempo em Porto Alegre. Torcemos juntos a Copa Santander Libertadores. A Eudorval. Baias, a torcida do Internacional, observe que o Santos não tem espaço no meio campo. O meio campo do Inter está todo fechadinho. Foi a estratégia armada pelo técnico Dorival Júnior para reencontrar o Santos na Copa Santander Libertadores. Edu Dracena. E o Inter marca preferencialmente do meio para trás. Da linha de meio campo para trás. Com o seu campo. Aí o bote do Dagoberto. Vamos ver essa tentativa de saída de bola do Santos com o Dagoberto e o Tinga apertando. Aí o Rafael. Olha como o Tinga vai lá para cima do Durval. Quase 39 minutos em Porto Alegre. Um beira-rio lotado no dia do aniversário do Inter. São 103 anos de história de um bicampeão da Copa Santander Libertadores. Encarando um tricampeão. Cinco títulos em jogo em Porto Alegre. Sandro Silva. Marcado pelo Juan. Aí a briga dos dois para você. Chegou também o Aroca. Tentou uma caneta no Aroca. O Sandro Silva. Está abusado o Sandro Silva, hein? É o primeiro jogo dele como titular do Inter na Copa Santander Libertadores. Neymar. Ganso tentou o Neymar. Ney atrapalhou. Voltou aí para o ataque do Santos. Ganso levanta a cabeça. Descolou o passe para o Neymar. O ataque do Santos quer dizer... Não é, né? Porque o Kleber acabou com a festa do Neymar. Quase 40 no primeiro tempo. O jogo não para em Porto Alegre. Um jogo estudado pelos dois times. Dois times considerados, aliás, favoritos nessa edição da Copa Santander Libertadores. Aliás, uma pergunta que fala sobre isso, PJ, é do Guilherme Batista de Campo I, Minas Gerais. Ele quer saber se os comentaristas acham que o Inter e o Santos são os times mais bem preparados. Ou estão mais bem preparados do que em anos anteriores, quando foram campeões dessa Copa Santander Libertadores. Vamos ver essa chegada aí do Borges para cima do Índio. Proteção do Índio. Borges não desiste. O Índio também não. E agora é do Santos. O Inter está crescendo na competição. O Santos é uma realidade, realmente, pelo elenco, pelo Neymar, pelo Gans. O Inter está ganhando cada vez mais corpo. E a atuação de hoje até agora é excelente. Credencia o Santos, o Inter, a confirmar aqueles prognósticos anteriores. Quase 41 minutos. O time já bateu. Ele buscou o Borges na área do Internacional. Borges conseguiu puxar ele para o meio, para o Aruca. Vem de trás o Neymar. Muriel caiu bem. Chutou de fora e de primeiro o Neymar. Caiu bem no canto, Muriel. Você revê o lance por trás do gol do Internacional. Esse é a Dracena. 41 minutos. De um jogo até aqui. Em que o Inter marcou no começo e controla a partida. E a atuação de Sandro Meirahit até aqui no jogo. Ricardo Simão. Muito boa atuação do Sandro Meirahit. Do Bratz que acertou no impedimento. Só o Fabrício da Silva que se equivocou num ser precipitou. Por enquanto a arbitragem tranquila. Leva o jogo na boa. Deu o cartão amarelo para quem tinha que dar. Taca o jogo na mão. Controlando bem. E há um respeito mútuo dentro do campo do jogo. Dracena. Ele busca a rua. Nas finalizações. 5 do Inter e 6 do Sampos até aqui. Edu Dracena. Quase 42. Reta final desse primeiro tempo para você no Fox Sports. Participe com a gente. FoxSports.com.br. É o seu canal de acesso para fazer junto com a gente a transmissão na Copa Santander Libertadores. Fique à vontade. Aí o Juan. Tinga perfeito na marcação mais uma vez. Ele desarma a Juan. Uma disposição fantástica do Tinga com 34 anos. Lembra o jogo Dattolo? Faz uma partida perfeita até agora. No desarme, na colocação, na orientação aos companheiros. Tecnicamente não dá um passe. É difícil, mas nunca fez isso. Mas de qualquer maneira hoje é o jogador mais importante no Internacional. Porque ele está ditando o ritmo forte. O Internacional está propondo para a Silva do Sampos. Carlos Simon Pedro Gil, de Itaberá, São Paulo. Participa com a gente. Pergunta a respeito desse desentendimento do Neymar com o árbitro. Se isso está afetando no jogo. Se isso está tranquilo. Foi superado, na sua opinião. Foi totalmente superado. O Neymar se equivocou. Colocou no Twitter. Depois disse que não foi ele. Ele imediatamente tirou no Twitter. O Sandro corretamente acionou na justiça. Ganhou a causa. Isso é parte do passado. Nota-se no campo aí que não tem interferência nenhuma. E o Inter chega com o Dattolo recebendo no Kleber. O passe para o Damião. Muito marcado o Damião. Chegou junto para ali o Henrique. O bote do Durval. E a bola é do Santos. Este é a Arouca. 43 no primeiro tempo. São as emoções do Grupo 1 na Copa Santander. Libertadores. Torcemos juntos no Fox Sports. Ney para cima do Neymar. Ele puxou, segurou, prendeu o Neymar. E o árbitro marcou falta. Henrique. Neymar vem buscar jogo. Muito marcado pelo Internacional no jogo de hoje. Um jogo diferente em Porto Alegre. Quase 44. Ney não deu o bote no Juan. Arouca se apresenta. Tem Henrique mais atrás. Arouca vira o jogo aqui embaixo. Se apresenta a Futiri. Uruguai consegue o domínio. Na área do Santos temos o Borges. Temos o Ibsen. E temos o Sandro Silva. Henrique colocou no chão. Outra vez Futiri. Ele encara a marcação do Kleber. Observe a marcação que o Internacional faz para cima do Santos. Está difícil de encontrar espaços. Vamos ver agora com o Juan. Que tenta descolar o Neymar. Que é marcado na cobertura pelo Tinga. Dátolo. Ele toma a frente. Perdeu para o Durval. Que esticou a perna. Neymar se apresenta. Muito marcado pelo Elton. Com falta. Segundo o árbitro. Saiu mancando do lance. E o Neymar. Apesar dessa marcação tão boa do Internacional. O Santos teve três oportunidades reais. Duas com o Ibsen. E uma com o Neymar. Ou seja. O Santos mesmo assim consegue criar alguma coisa. Não tem a moleza que teve na Vila Belmiro. Mas de qualquer maneira incomoda. O Inter faz uma partida muito boa também. Bola parada para o Santos. Quase 45 minutos. Olha aqui. O Flamengo faz dois a um para cima do Emelec com o David. Um resultado muito importante para o time brasileiro. Daqui a pouquinho no intervalo do jogo com o Edu Elias. Você vai curtir os gols desse jogo aqui no Fox Sports. Fique ligado. 45 minutos. A bola vem por cima para a área do Internacional. Tirou parcialmente por ali. O Moledo. O árbitro marcou falta para cima do zagueiro do Internacional. Ou marcou impedimento, hein? Ele acabou o jogo, hein? Fim de jogo. Sandro Meirahit acaba. Finaliza o primeiro tempo em Porto Alegre. No cruzamento do Santos. O Moledo tirou. Ficou no chão. E o jogo terminou nesse primeiro tempo. Esse aí é o cara do jogo até aqui. Ney bateu o fã. Um dos oito minutos. Colocou na rede. E o Inter vence o Santos por um a zero. Oração do Rafael antes de sair para o intervalo, hein? Fernando Caetano. Aqui na beira do gramado. Aguardando os jogadores saírem. O Neymar, que é o mais esperado. Também o último. Neymar. Qual que foi a principal dificuldade do Santos nesse primeiro tempo? O que você pode falar? Só se você tem um passo só que a gente consegue sair daqui com a vitória. Tá aí o Neymar saindo. Jogadores do Inter rapidamente também já foram para os vestiários. Muriel tá passando perto de você aí, Caetano. Enfim, intervalo de jogo. Intervalo de jogo aqui no Beira Rio. Marco. Obrigado, Fernando Caetano. Com os destaques desse primeiro tempo para você no Fox Sports. Fique ligado. Daqui a pouquinho no intervalo com o Edu Elias. Tem os gols. O jogo do Flamengo que vai vencendo o Emelec por 2 a 1. Tem os melhores momentos do primeiro tempo em Porto Alegre. Grande jogo. Grupo 1 da Copa Santander Libertadores. Internacional 1, gol de Ney. Zero para o Santos. Fique ligado. Fox Sports. Torcemos juntos. Sim, companheiros. Intervalo Fox de novo na área. O Internacional, mesmo sem o Guinhaçu, sem o D'Alessandro, sem o Oscar, vai ganhando do Santos. 1 a 0. Vamos ver o que aconteceu nesse primeiro tempo na ação do E-Rede, Marco de Vargas. Os melhores momentos deste jogo são um oferecimento do Banco Santander, patrocinador oficial da Copa Santander Libertadores. Também está a próxima bola. Chance para o Internacional é para o Ney Arrete. GOOOOOOOL! Ney Arrete é internacional em Porto Alegre. Oito minutos de jogo na primeira finalização da partida. Uma cobrança magistral de Ney. Ali embaixo do vídeo, dá tudo bem bater o escandeio. Ele bate por baixo. O escande Cleber. Lá na área do Santos, o índio de agente do Internacional. Jogada por cima. Está valendo o lance. Aí apareceu o índio. Ele chamou para o pé esquerdo. Por cima também, o Sandro Silva fez o corte. O rebote de Neymar. Respondeu o Cleber. A chance do Santos. Acabou perdendo a oportunidade o Ipsom. Borges. Pouco acionado até aqui o Borges. O Inter não dá espaços ao Santos. Vamos ver agora. Neymar. Apareceu o Ney na cobertura. Neymar já na área do Internacional. A chance do Santos. O cruzamento saiu. Ipsom. Murial! Você revê o contra-ataque puxado pelo Neymar. Inteligente. Deixou passar para o Borges. Aí o Ipsom começou a jogada. Neymar chegou na área do Internacional. Marcado por dois. Conseguiu fazer o passe. Ipsom. E Murial pegou. Quase 41 minutos. O time já bateu. Ele buscou o Borges na área do Internacional. Borges conseguiu puxar ele para o meio. Para o Arulca. Vem de trás o Neymar. Murial caiu bem. Caiu bem no canto, Murial. Você revê o lance. Os melhores momentos deste jogo foram um oferecimento do Banco Santander, patrocinador oficial da Copa Santander Libertadores. Está aí, Murial sendo importantíssimo. Bela defesa que ele fez ali. Agora, do outro lado, o Rafael acho que podia ter pelo menos tentado chegar na bola na cubança de falta do Ney. Agora ele tem que tentar pelo menos voar. Ficar parado não dá. Tentar atirar com o olho não pode. Enfim, a gente já sabe o que vai acontecer neste segundo tempo. Se algum goleiro vai ser decisivo. Já, já. A gente tem todas as respostas com a narração do Marcos de Vargas. Comentários do Carlos Simon e também do Paulo Júlio Clemã. E as reportagens no Gramado do Beira Rio do Fernando Caetano. Intervalo é rápido. A gente já volta. Fox Sports. Torcemos juntos. Para você que está no Fox Sports, de volta ao estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Grupo 1 da Copa Santander Libertadores. O Internacional vence o Santos por 1x0. Gol de Ney. Você pode rever agora há pouco os melhores momentos do jogo. Paulo Júlio Clemã. Um jogo com cinco finalizações coloradas. Seis finalizações do Peixe no primeiro tempo. O Inter cometeu 15 faltas e por isso recebeu dois amarelos. O Santos tem três faltas e um amarelo no jogo até aqui. Já, já. O Simon vai falar a respeito dessa parte técnica. Mas com relação a essas finalizações, um jogo de muito equilíbrio de meio campo, principalmente. É, o Internacional teve uma postura bem diferente daquela da Vila Belmiro. Marcando desde a intermediária. Conseguiu no seu primeiro lance uma falta na entrada da área que o Ney cobrou muito bem logo aos sete minutos. Uma vantagem num jogo difícil como esse é muito importante. E favoreceu o esquema tático do Internacional, que era de marcação, chamando um pouquinho o Santos. O que o Inter faz? Pega o Tinga e cola na saída de bola do Aroca. O Santos não movimenta os dois laterais, não sai com o Juan e com o Futile. Então fica com essa saída morta, ligação direta. O Ganso, sumido, tem que aparecer no jogo para participar e municiar o Neymar. E o Neymar muito marcado. O primeiro homem que vai vigiar o Neymar é exatamente o Sandro Silva. Já pega na intermediária para que o Inter não corra o risco que teve dentro da Vila Belmiro de levar aqueles gols de arrancado. O Sandro Silva, mesmo com o cartão amarelo, continua marcando bem. O Neymar foi criar jogadas melhores exatamente pelo lado direito. Quando ele fugiu um pouquinho daquela jogada mais ou menos manjada dele, que é a arrancada da esquerda para o meio. Quando ele saiu, mudou de lado, ele criou uma oportunidade. A gente vai ver agora essa ótima bola que ele serviu. O Y teve as duas melhores chances do Santos. Ou seja, o Neymar também precisa se movimentar. Apesar da aula tática de marcação que o Inter está dando, eu acho que está faltando um pouquinho de presença ofensiva também, até para aproveitar essa surpresa que o Santos teve com essa marcação tão forte. E essa falta de presença, a sua opinião, se deve principalmente à ausência de Oscar e da Alessandra? Sem sombra de dúvida. Porque o Tinga é o homem que está ditando o ritmo no meio de campo, mas ele tem as limitações técnicas dele que todos nós conhecemos. Ele é ótimo para desarmar, ele é ótimo para fazer cobertura e ele é ótimo para orientar. Agora, para enfiar uma bola, não é um homem. Então, a gente esperava que o Kleber aparecesse um pouquinho mais do que apareceu. Teve até uma boa finalização no primeiro tempo, mas alimentando o Damião com o cruzamento, um lançamento, nada. O Dagoberto sumido, porque não está sendo acionado. Então, o Inter marca muito bem, vai muito bem até a intermediária do Santos. Mas, na verdade, ele não tem aquele poder de fogo para fazer esse predomínio tático dele numa vantagem maior. Evidentemente, a gente não pode exigir que num jogo tão duro quanto esse, alguém dispare uma goleada ou abra uma vantagem muito larga. Mas se o Inter tivesse um armador mais criativo, talvez tivesse criado uma situação melhor. Receita para o Inter, eu acho que é também um avanço um pouquinho maior do Kleber para cruzar a bola, meter uma bola para o Damião ou para o Dagoberto. Receita para o Santos, Neymar, mexer um pouco mais, sair só da esquerda, chamar o Sandro Silva para vir com ele, já tem um cartão amarelo. E o Ganso, que é outro homem de grande destaque, aparecer, finalizar. Você vê que o Borges teve uma finalização, você falou pouquíssimo o nome do Borges, porque a bola não chegou, né? Tem uma mora que deu uma puxetinha, um tal. Por quê? Porque não está sendo alimentado pelo Ganso, nem pelo Futilho, nem pelo Juan, que são os homens da volta do Descartes. Foi um jogo muito tático, muito difícil. Agora a postura do Internacional, completamente diferente daquela da Vila Belmiro. Estádio cheio, aquela coisa toda, aniversário do clube. A necessidade da vitória. Tudo isso fez com que o Internacional tivesse uma outra postura e vencesse o primeiro tempo com justiça. Alguns ânses de Neymar no jogo para você. Enquanto isso, o Inter retorna para o segundo tempo. Fernando Caetano. É, o Inter está retornando. Estou aqui ao lado do Dagoberto para falar desse intervalo. Dagoberto, vitória parcial 1 a 0. Como é que foi a conversa no intervalo? Vocês entenderam que conseguiram sair com um bom primeiro tempo, neutralizando o Santos? Bom, bom. Acho que é um jogo pegado, né? Acho que é um jogo de libertadores, uma grande equipe. A equipe está bem. Está procurando marcar. Temos que jogar um pouquinho mais que, com certeza, o segundo tempo saiu o gol e matar o jogo. Obrigado ao Dagoberto. Obrigado, Fernando Caetano. Muito bem. Carlos Eugênio Simon. Três copas, um monte de bagagem. Dá para falar muito bem de Sandro Meirahit. Se falou muito de Sandro Meirahit antes do jogo. E agora, durante o jogo, Simon? Agora está conduzindo muito bem o jogo. Está com posicionamento um que o outro um pouquinho equivocado. Nessa bola em que o Neymar serviu o Ipsom, ele puxou muito para o lado do árbitro assistente do Bratz. Depois o vídeo mostra aí claramente. Essa questão deixou o lado esquerdo da diagonal completamente aberto. Se acontece alguma infração lá, ele estava encoberto. Não poderia ver. No mais, ele tem um bom preparo físico. O jogo está calmo. O jogo é completamente diferente do da Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, nós tivemos 47 faltas e 10 cartões amarelos. Aí também facilita um pouco. O estádio é maior. O campo, as dimensões do estádio Beira Rio, é 72 metros de largura por 108 de comprimento. Então, isso faz com que tenhamos menos choque. Então, facilita um pouco mais o trabalho da arbitragem. O Roberto Bratz muito bem. Teve um impedimento e assinalou. Diga, Fernando. Aqui, eu estou voltando aqui ao lado do Muricy Ramalho para falar. Muricy, como é que foi a conversa de intervalo? O que você procurou mudar, acertar no Santos? Não, foi boa. Só que ele tem que chegar um pouquinho mais no Borges. Encostar alguém no Borges. É aquilo lá. A bola rolando. A bola precisa chegar no Borges, Marco. Já estamos no segundo tempo em Porto Alegre. São as emoções do Grupo 1 da Copa Santander Libertadores. Ney marcou na primeira etapa. Internacional 1, Santos 0. Grupo 1 que vai tendo o Inter assumindo a liderança. Com 10 pontos, o Santos fica com 9. Então, resumindo o cara do Simon, uma boa atuação de Sandro Berahit. Boa atuação. Até o momento, o resultado não passa pela vitória. O Inter vem para o ataque com o Dagoberto. Ele põe no fundo contra o Arouca. Arouca no combate. Fica com a bola. O meio-campista do Santos. Lipson. Ele deu a volta no Elton. Saiu também do Tinga. Juan. Elton não desiste. Neymar volta para o meio-campo do Santos. Ele consegue dar a volta do Tinga. Encaro o Elton. Vem de trás ali o Rodrigo Moledo. Elton acaba atingindo o Neymar que cai. E o cartão para o Elton. O cartão amarelo. O Inter chega a três amarelos no jogo. E a dezenove na Copa Santander Libertadores. Com um minuto de jogo na segunda etapa. Falta no Neymar. Cartão para o Elton. Aliás, o Elton é o jogador do Inter mais faltoso na partida. Ou não é, Carlos Simon? Exatamente. É um cartão bem aplicado. O Neymar buscou uma bola aqui com muita habilidade. Deu um drible ali. Em questão de trinta centímetros. Foi para o meio. E o Elton trancou ele. O Elton tem quatro faltas no jogo. O Neymar caído. Pede atendimento. Será atendido no gramado. O atacante do Santos. Vice-artilheiro da Copa Santander Libertadores. Que tem Damião com cinco gols. E papom do Nacional da Colômbia. Como principais artilheiros. Cinco gols para cada um. Lembrando que o Flamengo vai vencendo Ebelec. No Equador por dois a um. O Júnior de Barranquilha vai vencendo a Católica do Chile. Por um a zero. O Flamengo no grupo dois. O Júnior no grupo três. Vai tirando a invencibilidade da Católica. Na Copa Santander Libertadores. A gente está acompanhando esses dois jogos também. Na segunda etapa. Nos seus respectivos locais. Passamos de dois minutos. Neymar é retirado. No carro maca. O jogo vai seguir sem a presença do número onze do Santos temporariamente. O Santos contra Brasileiros. O Santos contra Brasileiros. Na Copa Santander Libertadores tem nove jogos. Três vitórias. Um empate e cinco derrotas. Vem para o jogo aí o Arouca. Quase três minutos do segundo tempo em Porto Alegre. Marcação de Daniel. Futili. Daniel não desiste. Futili com dificuldades. Ele consegue o passe do Arouca. que encara a marcação de Elton. Chegou por trás ali o Kleber. Futili insiste. Daí o cruzamento para a área do Internacional. Borges tentou o Ibsen. Posição irregular segundo o assistente Fabrício da Silva. Impedimento no ataque do Santos. O jogo para mais uma vez. A gente está esperando o retorno de Neymar. É o segundo tempo no Fox Sports. Grupo um da Copa Santander Libertadores. O gol no primeiro tempo. Marcou. Pois não. Fernando Caetano. É. Está aí o Neymar. Está tudo bem com ele. Vem correndo o número 11 do Santos. Daqui a pouco vai retornar a partida. Afinal, esse jogador não pode ficar de fora, né? Faz uma falta danada. Torcedor do Santos sente bastante a ausência de Neymar. Olha o Futili. Ele atinge a marcação de Índio. Quase quatro minutos do segundo tempo. Um jogo muito disputado nesse Grupo um da Copa Santander Libertadores. Uma verdadeira decisão para você no Fox Sports. Participe com a gente. FoxSports.com.br Você ajuda a gente a fazer a transmissão especial para você no Fox Sports. Com todos os detalhes de Internacional e Santos. Olha o Neymar para cima do Tinga. Apareceu também o Damião na marcação. Aroca. Aí em cima tem o Futili. Bola para ele. Agora chegou o Kleber para marcar Futili. Futili consegue o cruzamento. Muriel sai do gol. A bola é do Inter. É o segundo tempo todo especial para você. O Inter até aqui na Libertadores em casa. Disputou três jogos com três vitórias. Marcou nove. Não sofreu nenhum gol em casa. Na Libertadores América 2012. O time do Internacional. Volta do Damião para cima do Futili. Segundo árbitro, Sandro Beirahut. Lembra o jogo do Aroca. A única derrota do Santos nessa Libertadores foi fora de casa. Para o The Strongest. Na Bolívia. Neymar faz a pedalada para cima do Ney. Tenta levar para o fundo já com a marcação do Sandro Silva também. Dois marcando o Neymar. Ele olhou para um lado e tocou para o outro. Olha lá o estilo Ronaldinho e Gaúcho. Mas errou o passe. Ney. Esse é Tinga. Dátulo. Novamente Tinga. Neymar do combate. Tinga insiste. Melhor para o Tinga. Deu um rolinho ali no Neymar. É o Tom. Gibson fez o corte. A bola volta para Neymar com uma proteção na mão direita. Depois daquele lance onde ele sofreu ali. Alguma lesão no pulso pelo jeito. Ganso. Neymar. Aqui embaixo tem o Juan. Ele chegou na bola. Evita uma saída. Foi para o fundo o Juan. Ele pede aproximação na área do Internacional. Ney faz o corte. Neymar marcou o gol do jogo até aqui em Porto Alegre. É o segundo tempo. Todo especial para você no Fox Sports. Torcemos juntos. Grupo 1 da Copa Santander. Libertadores. Aroca. Ganso. Esse Henrique. Ele volta para a zona de conforto do Santos com o Durval. Pois não. Fernando Caetano. Estou aqui literalmente sentado no banco de reservas do Santos ao lado do doutor Zogaib para falar o que aconteceu com o Neymar, doutor. O Neymar me referiu que na queda houve uma contusão. O outro atleta do outro time bateu na mão dele e ele estava com muita dor. A gente fez uma imobilização provisória até terminar o jogo para a gente poder examinar melhor. Há suspeita de fratura, alguma coisa? É, como são ossos na mão, sempre há suspeita de fratura. É, a mão. Muitos ossos, uma região sensível, né? O Neymar, então, depois vai fazer um exame aí para saber exatamente o que aconteceu. Deu para a sorte do Santos, o Neymar não é goleiro, né? Aliás, seria um desperdício. Vamos para sete minutos no segundo tempo. São as emoções do Grupo 1 da Copa Santander, Libertadores. Grupo 1 que, neste momento, tem o Inter na frente com dez pontos. O Santos fica com nove. O Deistrongas, que ainda vai jogar nesta rodada, tem sete pontos. O jogo do Deistrongas, o Fox Sports vai mostrar contra o Juan Aulich, do Peru. Aliás, o Juan Aulich, que não pontuou ainda nesse grupo. Zando Silva, ele encara a marcação do Juan. Último toque do Juan. Bola para o Inter. O Inter tem mais um escanteio no jogo. O quinto escanteio do Internacional na partida. Levanta o torcedor colorado. Neymar com os oito minutos do primeiro tempo. Gol do jogo até aqui em Porto Alegre. Dá tudo bem bater no escanteio. Muita gente na área do Rafael. Agora vem fechando o Rafael. Conseguiu tirar. O Elton protege e ganha novo escanteio. Agora é o Tagoberto, quem parte lá em cima do vídeo. Vamos para oito minutos em Porto Alegre. O jogo começou lento no segundo tempo. Índio se movimenta. Damião esperando. Elton também. Mas o Rafael conseguiu ficar com a bola. Bola é do Santos. Saída rápida com Neymar. Enfrenta a marcação do Tinga e perde mais uma. Rodrigo Moledo. É para o Dagoberto. Índio espera na área. Tinga vai entrando. A bola foi cruzada por ali. Conseguiu tirar parcialmente o Durval. Índio briga pela bola. Tinga falta do vídeo. O jogo para mais uma vez na capital gaúcha. Oito minutos e um segundo tempo. Enrolado por enquanto, BJ. O Santos deu sinais de que ia tentar abrir um pouquinho o jogo. Tanto o Foutini como o Ruan. Chegaram a fazer duas ultrapassagens. Como recomenda aí. Quando você pega um adversário que marca muito forte. Mas não surtiu efeito. O cruzamento para o Borges. Continua isolado demais o Borges. O Internacional não voltou com aquela marcação tão adiantada. Está chamando um pouquinho o Santos para tentar o contra-ataque. Agora tem que ver quem é que vai enfiar essa bola para o Dagoberto ou para o Damião. Quase nove no segundo tempo. Corte do Moledo contra o Borges. Borges marcou quatro gols na temporada. Um deles na Copa Santa Terra Libertadores. O artilheiro no Santos é o Neymar. Com quatro gols nessa Libertadores. Damião marcou cinco. É artilheiro do Inter e da Copa Santa Terra Libertadores. De dois mil e doze. Bom lance ali do Ganso. Devolução para ele. Borges tentou o domínio. Moledo na cobertura. Jogou sério o Moledo. Estamos no segundo tempo em Porto Alegre. Lances do jogo para você no Fox Sports. Saiu bonito ali o Paulo Henrique Ganso. Outro corte de Rodrigo Moledo. Ney. O cara que marcou o gol do jogo. Um golaço do Internacional para cima do Santos. Batendo falta. Aí o Dato apertado na marcação do Paulo Henrique Ganso. Quase dez minutos. O segundo tempo é o grupo 1 da Copa Santa Terra Libertadores. Nancy normal do Damião contra o Durval. Aí apareceu a cobertura precisa do Capitão Bracena. Arouca. Luan. O Inter aperta na marcação. Repetindo o primeiro tempo. Será que vai aguentar? Vai ter fôlego para fazer isso o jogo inteiro Internacional, PJ? É, os primeiros nove minutos não tinha feito. Agora que avançou. Porque realmente é quase impossível. Um time marcado a intermediária para trás. A intermediária do adversário para trás. Tem uma hora que tem que ter um desafogo. O Inter descansou nove minutos e já voltou a marcar forte. Que tumultuou demais a saída de bola do Santos. E o Ganso fez um lance de efeito ainda agora. Mas tem que aparecer para o Inter. O Tátulo se apresentou. Ele leva para o fundo. Damião espera o cruzamento muito forte do Tátulo. A perna direita não é a preferencial. Bracena tirou. Vamos buscar jogo. Borges. Índio chega na frente. Kleber. Marcado pelo Ibson. Tem jogador caído, né? Por isso o Kleber joga a bola para fora. Porque ficou sentindo o Leandro Damião. Aquela dividida anterior com o Dracena. Esse lance aí, ó. Dracena tirou a bola. O Damião veio pela frente. O Dracena olhando para a bola. Não viu o Damião. Atingiu o atacante do Inter. A gente mostra por outro ângulo. Foi involuntário, não foi, Simão? Foi totalmente involuntário. Ele já tinha acertado a bola. O cruzamento acabou acertando o Damião. Estamos no segundo tempo no Fox Sports. O torcedor do Internacional comemorando hoje o aniversário do clube. 103 anos de história. Aí o lance para você por outro ângulo. Dracena tirou a bola. Damião veio de surpresa e foi atingido pelo capitão do Santos. Saiu. Neymar ouve atentamente a instrução do técnico Muricy Ramal enquanto se refresca em Porto Alegre. 200 jogos de Neymar. 95 gols como profissional pelo Santos. Quase 12 minutos. Elton e Índio atentos ao Borges. O Borges, inclusive, batendo um papo ali com o Índio. Alguns antes de Neymar para você. A grande estrela do Santos. Precisamos no segundo tempo em Porto Alegre. Grupo 1 da Copa Santander Libertadores. Flamengo vai vencendo a Melec no Equador por 2 a 1. Jogo que você pode conferir no FX. E o Júnior de Barranquilha vence a Católica por 1 a 0 na Colômbia. Guardi no Putiri. Kleber. Dátulo. O ataque do Internacional. Dátulo volta no Tinga. Sandro Silva. Marcado pelo Marouca. Sandro ganhou o lance do Henrique. Mas errou passe para a cena. Ganso. Muito marcado pelo Dagoberto. Deu o bote também por ali. O Kleber. O árbitro marcou falta. Participe com a gente no boxesportes.com.br. Você deixa a sua opinião. Faz as suas perguntas ao PJ, ao Simon. E participa com a gente. Faz a transmissão do Boxesportes. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. Sandro Silva. Ele não tirou. Marouca. O passe é para Neymar. Carrinho do Ney. Mandou bem outra vez o Ney na cobertura. O autor do gol do jogo até aqui reclamando na marcação de meio-campo no Internacional. 13 minutos o segundo tempo. E o jogo para mais uma vez. Pois não. Fernando Caetano. Olha, e esse gol do Ney, né? Conversando aqui com os amigos da imprensa aqui no Sul, né? Não foi por acaso não, viu? Desde quando ele chegou no Internacional, no meio do ano passado, ele tem insistido muito no treinamento das cobranças de falta. O tal Dorival também tem dado muita força para ele. E aí deu resultado, né? Nessa Libertadores. Um belo gol do Ney aí. Fazendo um a zero. E essa vitória que vai colocando o Inter com 10 pontos na frente do Santos. Fica com 9, né? A diferença de um ponto é justamente nos jogos contra o The Strongest, né? O Inter foi na Bolívia e conseguiu empate. Enquanto que o Santos acabou perdendo. A gente está revendo a dividida aí do Sandro Silva com a Arouca. Levou a pior o volante do Internacional. Ele sai de campo nesse momento. Quase 14 minutos de partida na segunda etapa para você. O Inter com um a menos. Sandro Silva é atendido fora do gravado. Juan vem para o ataque. Marcado pelo Tinga. Juan insiste. Tinga também. Bola rebateu no Juan. Reposição para o Inter. 14 minutos. O segundo tempo. Um jogo muito disputado na capital gaúcha. Uma decisão para a Internacional e Santos. O grupo 1 da Copa Santander de Libertadores. Já colocou a bola em jogo ali o time do Santos. Neymar. Ebson abriu para o Futili. O ataque é do Santos. Neymar se apresenta. Toque bonito buscando o Gansk. Devolveu bonito também para o Neymar. Só que o Tinga acabou com a festa. Leandro Damião. São 13 gols da temporada. Henrique tirou. Durval. No Xandro Silva. Xandro Silva vai retornar ao jogo. Peça fundamental na marcação do Internacional. Aí o Ney. Com o Muriel. Que trabalha nesse segundo tempo. A gente está vendo o Sandro Silva desesperado. Pedindo para o árbitro Sandro Meira. Hit para retornar ao jogo. Aí o Dagoberto chegou no fundo. Vai retornar Sandro Silva. Marcação do Durval. O ataque é do Internacional. Estamos no segundo tempo. E Porto Alegre. Grupo 1 da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos o Fox Sports. Esse é Elton. Vai voltar até o Muriel. O Santos fechou ali pelo meio. O Muriel espera um pouquinho. Atrasa a saída. E sai bem com o Ney. Quase 16 no segundo tempo. Apeça do Juan. Ney botou na frente. Tirou do outro lado. Boa jogada do Ney. A chance é do Inter. Dracena conseguiu tirar. O rebote é do Inter. Tinga. Quase 16 minutos. Dagoberto limpou para o pé direito. Um chute surpreendente de Dagoberto. Ele girou e bateu. Você revê por outro ângulo. A bola passou perto do gol do Santos. Uma jogada que começou com o Ney. Uma boa jogada para cima do Juan. Ney foi no fundo. O cruzamento aconteceu. Depois o Dracena tirou. O Inter retomou. E o Dagoberto finalizou. Aí o Índio. Kleber. Dagoberto vem buscar jogo. Marcação do Futiri que fica no chão. Falta de Futiri em Dagoberto. Segundo o árbitro Sandro Meirahiti. Estamos no segundo tempo em Porto Alegre. São as emoções do Grupo 1 da Copa Santander. Libertadores torcemos juntos. De fundo o torcedor do Internacional cantando em Porto Alegre. É o reencontro de Internacional e Santos. O primeiro turno desse grupo. O Santos venceu por 3 a 1. Na Vila. O Neymar errou o lance. Melhor para o Tinga. Rodrigo Moreno. Vamos chegando a 17 minutos do segundo tempo. E o jogo tem o predomínio da marcação. Henrique. Futiri. Leandro Damião encosta. Ele pressiona o Futiri. Henrique se apresenta. Outra vez Futiri. Ganso levanta a cabeça. Bola para o Neymar que chama para o pé direito. E sai do molhedo. Pressionado pelo Elton. Neymar Muriel. Se deixar um mínimo espaço. Neymar faz uma jogada de futebol de salão de futsal. Você está aqui vendo o lance. Ele saiu do Elton. Enfrentou o índio. E finalizou surpreendentemente para a defesa de Muriel. Por outro ângulo para você. Finalização de Neymar. Defesa de Muriel. Metendo para escanteio. Fugindo daquela jogada do lado esquerdo. Se movimentando mais pelo meio. Isso é importante. Primeira alteração do Santos. Santos na região. Sai do jogo e Alain Kardec, um atacante, entra na equipe do Muricy. Neymar vem bater no escanteio. Ele manda por cima. Damião atrapalha a vida dos atacantes do Santos. Era o Durval. Pegou a sobra do Neymar. Ele finaliza e o molhedo mete para escanteio. Colocou um atacante, o técnico Muricy Ramalho. Mais um atacante do time do Santos. O Santos que vai tentar alguma coisa contra o Internacional em Porto Alegre. Neymar descolou mais um escanteio. Torcedor do Internacional auxilia o seu time sentindo um bom momento no Santos. Sandro Silva tirou ali o escanteio batido pelo Neymar. Mal batido pelo Neymar. Quase 19 do segundo tempo. Elton ganha por cima. Juan tenta colocar no chão, mas se atrapalha. Dagoberto fica com a bola. Bora do Inter. Vamos chegando a 19 minutos de um jogo intenso em Porto Alegre. Intenso pela pegada, pela marcação. Dois times que querem muito a vitória desse Grupo 1 da Copa Santander. Libertadores, o reencontro de Internacional e Santos. Torcemos juntos o Fox Sports. Bom lance do Ganso, que saiu do Tinga. Deu uma escorregada, uma derrapada ali. O jogador do Santos. Juan volta o jogo. E essa entrada aí do Kardec para a saída do Futiri. Como é que fica o Santos agora, PJ? O Kardec vai jogar quase como um meia, chegando também no Borges. O Municir reclamava que o Borges estava isolado e estava mesmo. E o Kardec sabe sair um pouquinho da área. E o Henrique vai ocupar um pouquinho mais aquele lado direito ali parado. Como um defensor parado. Não vai sair muito, porque não tem essa característica. Borges faz o pivô. Tenta o passe para o Kardec. Vem de trás aí o Ibson. Um ataque no Santos. Mais uma vez é acionado o Neymar. Vamos para 20 minutos no segundo tempo. O Santos tenta atacar, pressionar o Internacional. Juan faz o cruzamento. A chance do Kardec é a rede. Gol! Gol! É Allan Kardec e é Santos em Porto Alegre. 20 minutos de jogo na primeira vez em que tocou na bola. Allan Kardec colocou na rede. Empatando o jogo na capital gaúcha. Uma trama do Santos. Allan Kardec apareceu. Cabeça na bola. Bola na rede. Marcando seu primeiro gol na Copa Santa Derbe. Libertadores. Um gol importante na capital gaúcha. Tudo igual. Internacional. O Santos também um. Que felicidade do Kardec, PJ. Três fatores importantes. A estrela do Muricy colocou o jogador, né? Que apareceu ali. A subida do Juan. Olha o Ney. Ney vai para o fundo. Consegue o cruzamento Ney. Bola passou do Dagoberto. Allan Kardec protege. E a bola do Santos. A subida do Juan, que não tinha acontecido praticamente no primeiro tempo. Na jogada até linha de fundo. E a antecipação no jogador alto, né? O bote estava muito imprensado entre os zagueiros e sem companhia. Bastou chegar alguém para oferecer dificuldade para a zaga da equipe do Internacional. O jogador começa com o Neymar. Ele segue o Juan, que vai no fundo. E aí sim, cruzamento perfeito. A antecipação sobre o Kleber. Cabeçado. Jogador alto. Allan Kardec. E aí, de fato, o jogo. O Santos tentava sair. Foi beneficiado aí por um pouco de sorte também na entrada do Allan Kardec na primeira jogada. O resultado é justo, porque o Santos também tentava já sair para buscar o empate. Bem para o jogo, o Tinga. O torcedor do Internacional acorda em Porto Alegre. Olha a chegada do Elton no fundo. Ele tenta servir o Davião. Dracena segundo. O torcedor do Inter teria tocado com a mão na bola na área do Santos. O jogo segue. Nesse momento, o Santos é líder novamente do grupo com 10 pontos. O Inter fica com 8. O The Strongest, que não jogou ainda nessa rodada, tem 7. Ganso. O Santos cresce no jogo. Neymar. Ele limpa a marcação do boleto. Neymar chamou para o pé esquerdo. Boa jogada de Neymar. Muriel pegou! Impressionante a habilidade de Neymar num curto espaço de campo. Para a sorte do Inter, ele pegou mal na finalização. E a boa jogada do Ganso, né? Que até agora estava se molhando. Esse é o craque, né? Em 30 segundos e 5. Olha aí. Olha a chegada do Inter Nacional. O torcedor do Inter reclama. Elton apareceu na área mais uma vez. Fernando Caetano. É, todo mundo pedindo pênalti aqui no Beira-Rio. Pressão da torcida. Lembrando que foi o primeiro gol do Alain Kardec, como você destacou, né, Marco? Na Libertadores. O sexto gol dele na temporada. Ele que participou de 18 jogos do Santos. Lembrando que ele é reserva. Sempre entra no decorrer das partidas. Então chega a 6 gols ao Alain Kardec no ano. Reserva de luxo, né? Que certilheiro do Santos na temporada. Tentativa de Dátulo. 23 minutos no segundo tempo. Kleber. Dátulo. O ataque do Inter. Cruzamento ruim do Dátulo. Bola chega até Ruan. Arouca. Durval consegue tirar dali. Em busca de jogo, Borges. Chega primeiro, Rodrigo Bonedo. Dois ances esquisitos em sequência na área do Santos. A gente não teve a repetição. Aí o árbitro, Sandro Mera-Rit. Primeiro esse aí. Elton fez o cruzamento. Embaixo, o Dracena. Tirou proveito ou não? Do braço esquerdo, da mão esquerda. O Dorival reclamou. Totalmente involuntário. Não houve a penalidade máxima. Foi bola na mão. Bola na mão é o jogo que segue. Quase 24. Ibsen retoma a bola para o time do Santos. Daqui a pouco o Inter vai mexer. A disposição do técnico do Dorival, além do goleiro Renan, temos Bolívar, Bolatti, Fabrício, Jajá, Gilberto e Marco Aurélio. Jajá. Jajá entra. Vem para o jogo Jajá. Tomou a frente ali o Índio. Evitou a aproximação do Kardec que marcou o gol do Santos. Ney marcou para o Internacional. Inter 1, o Santos também 1. É o grupo 1 da Copa Santander Libertadores. Reclamando muito aí o Kleber. A disposição do Burici, que já fez uma troca. Tirou o putilho e colocou o Kardec. Além do goleiro Aranha, Elano, Bruno Rodrigo, Adriano, Felipe Anderson e Dimba. É o banco de reservas do Santos. Kleber reclamando demais. O Beto, 32 anos recentemente, o dia 1º do Kleber. Olha o ataque do Santos mais uma vez. Allan Kardec, ele sai da marcação do Santos Silva. Ganso faz a jogada, perde o lance para o Dátulo. O ataque do Inter, contra-ataque para o Dátulo. Abertura com o Dagoberto. 25 minutos, o segundo. Pois não. É, daqui a pouco o Dagoberto deve deixar o campo para a entrada do Jajá. Número 17, meia atacante. Vai ser a novidade do Dorival Júnior para tentar o segundo gol do Internacional. O Juan atende a pedido. Se joga a bola para fora. Dagoberto vai sair do jogo para o ingresso de Jajá. No Tíbero Internacional. A gente está revendo aí o momento em que o Dagoberto sentiu a perna esquerda. Ele sai por desão. Não fez uma boa partida o Dagoberto. Tentou participar dessa onda de combatividade da equipe. Tudo bem se ele contribuiu. Mas ofensivamente, como companheiro do Leandro Damião, ele não conseguiu participar muito bem. O Neymar está vendo agora o lance dele. Passou a jogar melhor porque foi se movimentando mais. Está saindo da área restrita da ponta esquerda. Partindo para o meio. Já caiu pela direita. Isso sim, o futebol do Neymar. Os espaços estão aparecendo. Aquela marcação forte do Inter já não é tão forte assim. Está inseguro se tenta fazer o segundo gol ou se fecha para não levar o segundo gol. Está meio inseguro o Inter nesse momento. 26 minutos. Recupera a bola ali o Dátulo com o Tinga. Jajá se apresenta. Jajá tem 1,90m. É grandalhão. Dátulo. Ele tentou o Jajá. Jajá tomou a frente. Jajá no pé esquerdo. Rafael! Tomou a frente suplementemente o Jajá, né? Grandalhão, 1,90m. Correu, ganhou do Dracena e finalizou para a defesa do Rafael. A gente está revendo a chegada do Jajá por trás do Edu Dracena. Para a sorte do Rafael, a bola veio nele. Foi o primeiro lance de Jajá. Ney se apresenta. Marcação do Juan. O ataque é do Inter. Vamos para 27 no segundo tempo. Falta do Juan. Este é Jajá. Jogador mineiro de 6 anos. O primeiro Rafael teve que trabalhar no jogo. Damião espera um cruzamento. 27 minutos. Ibsen chamou a atenção de Rafael. Bola parada para o Internacional. Dátulo se apresenta. O assistente Roberto Brax entrou ali para sinalizar o posicionamento da bola. E estamos no segundo tempo em Porto Alegre. Grupo 1 da Copa Santander. Libertadores. Tercemos juntos o Fox Sports. Boledo também na área do Santos. Marcado pelo Henrique. Dátulo vem bater a pauta. O Santos deve fazer um arquivo de impedimento. O que tudo indica. Dátulo. Ele bate por cima. Rafael sai do gol. Não fez linha nenhuma o Santos. Fechou todo mundo para cima do Rafael. Que bela reposição do Rafael para o Neymar. O ataque é do Santos. O Neymar errou o passe para o Borges. Sandro Silva tirou. O Tinga vem para a dividida, mas perde para o Arouca. Ibsen para a Arouca. Arouca ganhou do Tinga. Ele serviu o Neymar. 28 no segundo tempo. O Neymar chamou para o pé direito. É trave. Muriel tocou e a bola foi na trave. Linda finalização de Neymar. Você vai rever o lance. Pé direito na bola. Lá em cima. Lá em cima. Muriel tocou na bola. E a bola foi no travessão. Vale a pena rever por outro ângulo. A finalização de Neymar. A defesaça de Muriel. Evitou o gol. A bola é lá dentro. Uma super defesa de Muriel. Está bem na partida. Está muito bem. Quase 29. O Santos põe a bola no chão. Henrique. Marcado por Jaja. Bola para o Inter. Arbitragem que era muito falado antes do jogo. Sumiu do jogo. E quando o árbitro some. Está bem na partida. Você revê a defesaça do Muriel. No chute lindo do Neymar. O árbitro está bem pela sua competência. Impôs no ritmo do jogo. Controlou o jogo desde o primeiro minuto. Com autoridade. Com serenidade. Com bom condicionamento físico. E aí os jogadores viram que não tem brecha para reclamação. Então está levando o jogo na boa. E poucas faltas. Está ajudando bastante. Passamos de 29 minutos. O Inter saiu na frente com Neymar no primeiro tempo. O empate do Santos veio através de Allan Kardec. Tudo igual em Porto Alegre. Rodrigo Boneto. Toma a frente do Borges. São as emoções do Grupo 1 da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos o Fox Sports. Você que curte a Libertadores no Fox Sports ajuda a gente a fazer a programação. FoxSports.com.br. A transmissão do Fox Sports passa por você também. Tudo mudou nesse meio campo internacional. A disposição tática do internacional mudou. Mas a gente está falando muito a respeito do que o Inter não consegue criar no jogo. A pergunta é do Daniel Pereira de Belo Horizonte, PJ. Falta o jogador de criação. Falta o Oscar que está aí todo complicado nessa questão de São Paulo. Falta o Alessandro machucado. Esses jogadores são os homens do elenco do Internacional mais capazes de alimentar o ataque. Eles não estão presentes. O Inter fez o seu gol no início. Prevaleceu muito no meio do campo pela disposição física. Mas criou pouco. Criou menos do que o Santos. E o Santos no segundo tempo se organizou mais a partir dos 10 minutos. Chegou ao empate. No momento é uma equipe mais arrumada. O Inter desconectou um pouquinho daquele belo primeiro tempo que tinha feito. Os dois times vão disputar a última rodada desse grupo. Antes disso temos o jogo do Juan Aurich com o Deistrongas. Para finalizar essa penúltima rodada. Depois, no dia 19 de abril, o Inter vai jogar contra o time peruano. No Peru, o Juan Aurich. O Santos vai receber o Deistrongas. Bom lance do Sandro Silva. Outra vez para cima do Arouca. O torcedor do Internacional pede pressa. Pois não, Fernando Caetano. Daqui a pouco, segunda mudança no Internacional. Vem aí o atacante Gilberto, número 19. Daqui a pouco. O Tátaro erra o passe. A tentativa com o Damião. Gilberto que marcou o gol salvador do empate no Internacional com o Deistrongas. Olha o Jajá. Ele chama para o pé esquerdo e finaliza mal. Marcou? Pois não, Fernando. E o escolhido para sair foi o Tinga. Provavelmente pelo cansaço, né? O Tinga, número 7, 34 anos. Jogador experiente, com muita bagagem no futebol. Deve ter cansado. Afinal, correu muito na marcação no primeiro tempo. Vai deixar o campo Tinga para a entrada do número 19, o atacante Gilberto. Foi talvez, PJ, o melhor jogador do Internacional na partida de hoje. Enquanto teve fôlego, ditou o ritmo dessa marcação forte. E se repara, ele cansou o time, parou de marcar. Agora entra o Gilberto. É mais um jogador de área lá para ajudar o Damião. O Jajá talvez recua um pouquinho para tentar organizar. Não tenho certeza se ele tem a competência para poder fazer esse trabalho de alimentar os homens de frente. É uma tentativa de tornar o time mais ofensivo que o Dorevaldino está tomando. Agora, a gente sempre fala isso. É uma tese, não é minha, é de várias pessoas. O fato de ter muito atacante não necessariamente torna uma equipe mais ofensiva. Vamos ver como é que essa bola, qual é a qualidade que essa bola vai chegar nos homens de frente. Quase 33 da segunda etapa. Torcemos juntos no Fox Sports. E a Copa Santander Libertadores, encontro de brasileiros. O reencontro de Internacional e Santos. Neymar já bateu. Você torce junto com a gente e participa da transmissão do Fox Sports no foxesports.com.br. E todas as informações da Libertadores para você no site do Fox Sports. Ganso, ele põe no chão com qualidade ali. O Juan que acerta a marcação do Gilberto. Você está vendo aí o Gilberto? O cara que entrou agora no time do Internacional. Vem repor a bola em jogo o Juan. O Santos foi buscar o empate no segundo tempo. Um jogo muito equilibrado em Porto Alegre. Neymar saiu da marcação. O Gilberto não saiu até a página 13. Tomou uma chegada do Gilberto. E o árbitro Sandro Meirahit marcou falta sobre o atacante do Santos. Depois desse lance que você está revendo aí. Foi falta mesmo, Simo? Ou o Gilberto tentou a bola? Pegou a bola. Embora estivesse perto o Sandro, mas pela trajetória da bola pode ver que tu pegou a sua bola. Quase 34. Chance para o Santos. A bola parada. Você viu o goleiro Muriel armando a defesa do Internacional para essa cobrança de Paulo Henrique Ganso. Estamos na reta final do jogo em Porto Alegre. Momentos decisivos para a Internacional e Santos no Beira Rio. Ganso bateu por cima. Ney conseguiu o corte. Vem buscar o rebote. O Internacional. Gilberto se movimenta. Elton. Aqui embaixo tem o Ney. Elton vira o jogo e busca o Ney. Vem no apoio o Ney. Sandro Silva. Dátulo. Boa bola para o Ney. Bolão para o Ney. Um ataque no Inter. Ney tentou chegar na área do Santos. Escorregou o Ney. Já vou para o pé esquerdo e finalizou mal. Já fez um golaço no jogo o Ney, né? Seria o segundo. Se ele acertasse o gol do Rafael, você está revendo a puxada do Ney. Aderrapada. Ele saiu ali do lance sem cair. Agora capitão do Internacional com a saída do Tingle Ney. Quase 35 no Beira Rio. Nas finalizações, 9 no Inter e 11 no Santos. Gilberto foi para a dividida. Já já se apresenta o ataque do Internacional. O Davião se movimenta na área. A bola foi para o Davião que girou, mas a bola escapuliu do seu domínio. A rouca. O Santos tenta dar a resposta do contra-ataque. Aí o Neymar. Mano a mano com o capitão do Inter. Ney. Neymar ganhou o lance. Levou para o fundo. Chegou no seu encalço. O molhado que foi driblado. Neymar ganhou o lance. Botou na frente. Foi desarmado pelo Elton. 35 do segundo tempo. Ficou com o coração na mão o torcedor colorado. O torcedor do Santos esperava uma finalização do Neymar que não aconteceu. Já já. Ele bota na frente. Acabou cometendo a falta por ali. O Kardec. E o jogo parou. Aliás, Kardec no seu único lance de área marcou o gol de empate do Santos. Você está revendo a falta de Kardec. Vem já já. Dois grandalhões. Vem aí Elano. A equipe do Muricy Ramalho. Chegamos a 36 minutos. Já conversou com o Muricy. O Tata, auxiliar do Muricy, entrega a placa. Daqui a pouco o Elano, meio campista, será a novidade do Santos. Weber bateu por cima tentando surpreender o Rafael que foi no limite para pegar. Um a um é o placar do jogo em Porto Alegre. Já já teremos Elano com a fração no Santos. No lugar do Borges. Quase 37. Este é índio. Ele volta o jogo até Muriel. Resposta do Henrique. Aroca perdeu a dividida para o Dátolo. O Santos retoma a poste de bola, mas houve falta, segundo o árbitro Sandro Meirahit. Vamos para a alteração no Santos. Borges sai. E entra Elano na equipe do Rafael, que fez essa defesa aí na cobrança de falta do Kleber. Limite, ó. Não dá para precisar, né? Onde o Rafael pegou a bola? Exatamente na microcâmera. A gente tentou mostrar. Mas a bola não entrou, né, Simo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Não entrou. Aí o árbitro Sandro Meirahit, que cumprimenta a Borges. Borges marcou quatro gols na temporada. Uma temporada ruim para o Borges. Com relação à temporada anterior dele, na chegada ao Santos, né? Não é o mesmo desempenho. E hoje não teve praticamente situação nenhuma de finalização. Essa substituição é uma substituição bem conservadora. Ele vai adiantar o Allan Kardec e vai botar mais um homem de meio para segurar esse empate aí. Um bom resultado para o Santos, né? E o Elano, de qualquer maneira, é um jogador que tem um bom chute de meia distância. Tem uma boa técnica. É a vantagem de você ter um elenco qualificado, como o Santos tem. Sete escandeios para o Inter. Oito agora contra três do Santos. Tem o Kleber mais uma vez. Ele manda por cima. Chegada no Internacional. Tentou chegar o Gilberto, mas o Santos se defendeu bem. E insiste o Gilberto. Kleber. É para o Dátulo. Opa. Pediu um toque do Branco ali. O torcedor do Internacional. O jogo segue. Kardec botou na frente. Rodrigo Moledo ganhou o lance para o Internacional, que permanece no campo do Santos. Sem opção ali para fazer o passe, o Moledo. Ele acaba errando. Aí o Draceno esperou a saída do Rafael. O Rafael não saiu. Está ruim para ele, né? Sandro Silva. Já, já. Quase 39. O resultado deixa o Santos confortável na liderança do grupo. Com dez pontos. O Inter fica com oito. E o Dreidou, o The Strongest, da Bolívia. Tem sete, mas vai jogar ainda contra o pior time do grupo. O Juan Aulich, no Peru. O jogo que você vai curtir com o Fox Sports. Torcemos juntos no Fox Sports. Moledo foi forte ali no Neymar, hein? Cartão para ele. Cartão amarelo. É o quarto cartão amarelo do Inter no jogo. O Inter chega a 20 amarelos nessa Copa Santander. Libertadores, você está revendo o lance. Lance para cartão, Simon. Olha, para cartão amarelo. E ficou meio barato, né? O jogador da bola já havia ultrapassado. O Moledo foi só nas pernas do Neymar. Não pegou de jeito. Porque se pega, tira o Neymar para fora do campo. Pode ver, a bola já tinha ficado, ó. Ele vai com o pé por cima e atinge o Neymar. Aliás, o Internacional cometeu muito mais faltas do que o Santos até aqui no jogo, Simon. Exatamente, né? Até por causa da marcação que o PJ falava aí. É uma marcação intensa, né? Mais compactada no meio do campo. Então, cometeu até o momento 22 faltas, né? Contra 10 do Santos. O Marco. Pois não. O Fernando Caetano. E esse lance me fez lembrar uma declaração que o Neymar deu para o Fox Sports no intervalo do jogo contra o Juan Aurich. No intervalo ou na saída do jogo, ele dizia, olha, se eu não pulasse, eu já estaria no hospital. Quer dizer, por conta da forte marcação que sofre dos zagueiros. Vem para o jogo, Ney. O Inter retoma a posse de bola. Já já foi no chão. Passamos de 40 minutos. Reta final do jogo para você no Fox Sports. O reencontro entre Internacional e Santos. Esse duelo brasileiro. Grupo 1 da Copa Santander-Libertadores. E o Emelec empata o jogo em Guayaquil. O Emelec 2, Flamengo também 2. Lembrando que o Júnior de Barranquilha vai vencendo a Católica por 1 a 0 pelo Grupo 3. Já já ganha o lance na dividida. Lance do Internacional. Na devolução, na tentativa de devolução ali para o Gilberto. O Internacional pediu um toque, uma falta e levou, segundo o árbitro Sandro Meirahit. Já já a gente vai mostrar para você o gol do Emelec. Olha o time aí, auxiliando o Dorival. Ele que foi substituído. Dando uma de auxiliar técnico do treinador do Internacional. Chance para o Inter. 41 minutos. O torcedor do Internacional fica em pé no Beira-Rio. O cartão amarelo aí para o cartão do Santos Dracena. Muita expectativa em Porto Alegre. Dátolo vem bater na falta. Muita gente na entrada da área do Santos. Dátolo por cima. Chegada do Inter com o Moleto. Rafael fica com a bola. Impedido. Impedimento de Rodrigo Moleto, segundo o assistente Roberto Brax. O Moleto vem de trás. Ricardo Simon. O Elton estava impulsando o impedimento e participou da jogada. Influenciando contra o adversário. Não vem assinar lá do impedimento. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você o gol do Emelec. O gol do Figueiroa. Não deu tempo agora, né? 42 minutos. Reta final do jogo. Um jogo complicado que ainda não está definido em Porto Alegre. Ou dá para dizer que está, PJ? Não, não dá. Se fosse uma luta de boxe, a gente dizia que em cada round ganhou um lutador. No primeiro Internacional. Olha aí. Vamos ver o Kardec perto da área do Internacional. Neymar. O Tom aqui atrás. Neymar ganhou na frente. A chance é do Santos. Muriel pegou. Voltou pelo Neymar, que foi desarmado pelo Ney. A sobra de Juan, ele tentou do outro lado. Índio tirou. Lance de gol do Santos na área do Internacional, que se safou nos últimos instantes do jogo. Pois é, PJ. Nesse segundo round, o Santos é bem superior, empatou e poderia realmente ter vencido pelo número de oportunidades que criou até agora. Joga muito bem em segundo tempo o Santos. Neymar, que andou meio apagado no primeiro, ou menos reduzente do que o Diabo. Em segundo tempo está fazendo o Diabo. Lá vai ele. Ele encara a marcação do Moledo, que deu o bote. O Moledo já tem cartão amarelo. É o segundo amarelo para o Rodrigo do Moledo, que é expulso pelo árbitro Sandro Meira Ritchie, Carlos Eugênio Simon. É, já tinha ficado barato aquele cartão amarelo que o Moledo recebeu há instantes atrás. Nesse aí, segundo cartão amarelo, o cartão vermelho foi driblado pelo Neymar mais uma vez. Não tinha outra opção a não ser expulsar o Moledo. E esse filme nós já vimos na Vila Belmiro. O Neymar com o Moledo, 3x1 com o Santos. O Moledo é uma moleza. Marcou. Vou te falar. Ele passa toda. Pois não, Fernando Caetano. Dorival Júnior já chamou o Bolívar, zagueiro, para reconstruir o sistema defensivo do Internacional aí nesses últimos minutos. Daqui a pouco, então, Bolívar, número 2. Quem vai sair, eu já vi ali na placa, é o número 23, o Dátulo. Você pôde rever que o Elano brigou por baixo, serviu o Neymar. E aí tivemos a defesaça do Muriel, que passa a se tornar, depois do Tinga, o grande nome do Internacional no jogo, Pedro. Eu acho até que já suplantou o próprio Tinga, né? Porque ele já impediu aí pelo menos 3 gols, né? Com defesas, arrojadas, colocação, personalidade. Todo mundo fala que o Inter não tem goleiro, né? Muriel hoje tá desfazendo aí essa massa. Quase 45. O Internacional Bolívar entra para a saída de Dátulo. O Santos vem bater a falta. O Inter com o jogador a menos essa reta final do jogo em Porto Alegre. Rodrigo Moleto cometeu duas faltas. Dois minutos. Recebeu dois amarelos e foi expulso pelo árbitro Sandro Meirahit. Confusão de Durval por ali. O jogo vai até 47. O Santos vem por baixo com o Aroca, que chama para o pé direito. Toque por cima, buscando o Juan. Em posição irregular, impedimento do Juan. Os impedimentos, três do Santos e dois do Inter. Passamos de 45. Vamos até 47. Segundo árbitro, Sandro Meirahit. Figueroa marcou o segundo gol do Emelec. O empate com o Flamengo por 2x2. O Flamengo se complicando. O seu grupo 2 da Copa Santander-Dibertadores. Marcou? Pois não, Fernando. Vocês há pouco elogiavam o Muriel, né? Ele é o atleta que mais vezes vestiu a camisa do Internacional nessa temporada. Foram 18 partidas. Em 10 delas, ele não sofreu o gol. Uma temporada boa do Muriel até aqui no Internacional. E nós vimos ali na televisão, ele não pode ficar sentado ali. Ele tem que ir para o vestiário. Está expulso. O moleque foi expulso pelo árbitro Sandro Meirahit, né? Quase 46. O jogo vai até 47 segundo o árbitro mineiro, que atua pela Federação Pernambucana. Sandro Meirahit. Troca passes o Santos. Que foi buscar um empate. Saiu perdendo por 1x0 o gol de Ney. Temos um pênalti para o Emelec no fim do jogo em Guayaquil. E aí o árbitro Sandro Meirahit aponta o centro de campo em Porto Alegre. Fim de papo. Internacional, um gol de Ney. Um também para o Santos. Gol de Allan Kardec. Termina empatado o reencontro entre Internacional e Santos. O grupo 1 da Copa Santander Libertadores de 2012. Bernardo Caetano e os protagonistas do jogo em Porto Alegre. Aqui ao lado do Ney, autor do gol do Internacional. Ney, o que você pode falar desse empate e você que marcou um belo gol de falta no primeiro tempo? Foi bem, acho que jogou. Jogou muito nos dois tempos. Os dois times são o seu time que brigam para ser campeão. Todo mundo sabia que ia ser um jogo difícil. O empate ficou de bom tamanho. Agora a gente decide no último jogo. Tá aí então. O Ney, vamos chegar aqui. Gansu, rapidinho, dá uma palavrinha para a gente aqui. Você pode falar. Eu tentei falar com você no intervalo. Estava correndo concentrado, né, Gansu? Isso, isso. Estava correndo ali para se concentrar e graças a Deus a gente conseguiu empatar. Bom resultado, né, Gansu? Considerando aí o Santos jogando fora de casa, o Internacional que tem um forte time, né? Exatamente. O Internacional que tem uma forte equipe. Jogando ali na sua casa com o apoio da torcida. A gente conseguiu suportar bem. Fizemos o primeiro gol. Tivemos chance de matar o jogo, mas... 44. Vai lá o Ronaldinho também dando uma catimbada. Tirando ali os papéis na frente da bola. Vai receber o cartão amarelo. Cartão para o Ronaldinho. O Emelec tem a cobrança de pênalti. Posicionado o Gaibor. 20 anos, jovem Gaibor. Cria das categorias de base do próprio Emelec. Está aí na bola, posicionado. Vai para a cobrança na batida de pênalti. Gol! Gaibor para o Emelec. E a Catarina sobre o Flamengo, que saiu na frente. Virada do Emelec. 3x2 sobre o Flamengo em Guayaquil. No Beira-Rio, empate entre Internacional e Santos por 1x1. Um jogo muito disputado. Paulo Júlio Clemã terminou empatado. Esse reencontro de Internacional e Santos na Copa Santander Libertadores. Primeiro tempo foi melhor o Internacional. Sua proposta de marcação surtiu efeito. Seguiu um gol logo de início. A cobrança de falta muito boa do Ney. E apesar de o Santos ter algumas oportunidades, o Inter mereceu aquela vantagem mínima de 1x0. Segundo tempo, o Santos voltou mais audacioso. Com os laterais passando, principalmente o Juan. Chegou ao empate. O Neymar saiu daquela posição fixa da ponte esquerda. Foi criando oportunidade. Chegou ao empate. Poderia realmente ter virado a partida. Moral da história. O Inter foi melhor no primeiro tempo. O Santos foi melhor no segundo tempo. Mas no segundo tempo do Santos, foi melhor do primeiro do Inter. Então se tivesse que ter um vencedor, esse vencedor seria o Santos, pelo número de oportunidades que criou. Mas foi uma partida interessantíssima. Muito disputada. Muito tática. E que cada time fez tentar prevalecer a sua característica. O Inter não tinha criadores. Tinha marcadores. Marcou fora. O Santos tem aquele time leve. No segundo tempo, conseguiu jogar. Legal. Obrigado, PJ. Já, já a repercussão desse jogo para você no Fox Sports. Com o Edu Elias. O PJ vai falar. O Simon vai falar. Eu participarei com você. Torcemos juntos no Fox Sports. Fique ligado, hein. Fox Sports. Torcemos juntos. E é assim, o Flamengo perdeu 3x2, rapaz. E o Santos empatou com o Inter jogando no Beira Rio. E aqui no Fox Sports é dessa forma. A gente acaba a partida. A gente vê quem foi o jogador da partida. Vamos ver. O jogador da partida é um oferecimento do Banco Santander. Patrocinador oficial da Copa Santander Libertadores. Tá aí, Muriel, goleiraço do Internacional. Segurou todas as oportunidades. Essa espetacular do Ibsen. Cara a cara. Jogador de Novo Hamburgo. Gaúcho de 1,90m. 25 anos. Olha, evitou o golaço do Neymar. Segurou a onda. Quando a bola passou pela marcação forte do Inter, o Muriel estava lá para segurar a onda. O jogador da partida foi um oferecimento do Banco Santander. Patrocinador oficial da Copa Santander Libertadores. E o jogador da partida está com o nosso Fernando Caetano. Alô, Caetano. É isso aí, Edu. Tô aqui ao lado do goleirão Muriel, que fez grandes defesas. Você sai um pouquinho chateado, imagino, pelo empate, né? Mas a sua atuação foi muito boa, Muriel. Fico feliz, por um lado, de ter ajudado o time algumas vezes. Mas faltou uma bola. Infelizmente, não conseguimos a vitória, que era o que nós queríamos. Dar de presente para a torcida, como hoje é o aniversário do Inter. Mas estamos vivos na competição. Agora vamos nos preparar para o próximo jogo, buscar a classificação fora de casa. Aqui no Fox Sports, você foi indicado jogador da partida. Bom, obrigado. Agradeço aí. Agradeço a Deus por ter proporcionado aí. Ele que me deu esse dom. Graças a Deus. Consegui botar em prática aquilo que eu trabalho durante a semana. Com a ajuda dos meus companheiros também. E dá todo mundo de parabéns. Acho que o empate valeu. Tá, então. Obrigado ao goleirão Muriel, daqui do gramado Beira-Rio, ao lado do Muriel. Voltamos aí, no Rio de Janeiro, com você, Edu Elias. Legal, Caetano. Muito obrigado. E é só o começo da nossa cobertura. A gente vai falar mais com nossos comentaristas, com o Carlos Simon, com o Paulo Júlio Clemã, também com o Marco de Vargas. Vamos ver os melhores momentos. Vamos analisar a fundo esse empate internacional e Santos 1x1. E agora sim acabou o jogo do Flamengo. 3x2 para o Emelec, hein? Vamos falar muito sobre isso. O intervalo é ligeiro. Fox Sports. Torcemos juntos. Torço para o time do maior jogador da história e da atualidade. Ser Santista é torcer com a certeza da vitória. Minha torcida é pelo branco da camisa, pela ousadia, por uma geração. Sou torcedor do time da Vila, sinônimo de talento e alegria. Torço porque não me canso de gritar. É campeão! A vida me fez torcer pelo Santos. E o Santos se fez minha vida. Fox Sports. Torcemos juntos na Libertadores. É, estamos no ar, companheiros. Internacional, no dia do aniversário, 103 anos, 1. Santos também, 1. Grande atuação do Muriel, grande atuação do Neymar, como sempre. Hora da gente ver quem foi, é, quem foi não, os melhores momentos dessa partida. Agora a narração do Marco de Vargas. O resumo da partida é um oferecimento do Banco Santander, patrocinador oficial da Copa Santander Libertadores. Também está a próxima bola. Chance para o Internacional é para o Neyachete. GOOOOOOOL! É Ney, é Internacional em Porto Alegre. Oito minutos de jogo na primeira finalização da partida, uma cobrança magistral de Ney. Embaixo do vídeo dá, que ele vem bater no escandeio. Ele bate por baixo, o escandeio Kleber. Lá na área do Santos, muita gente do Internacional. Jogada por cima. Está valendo o lance. Aí apareceu o índio. Ele chamou para o pé esquerdo. Por cima também, o Sandro Silva fez o corte. O rebote de Neymar. Respondeu o Kleber. A chance do Santos! Borges, pouco acionado até aqui o Borges. O Inter não dá espaços ao Santos. Vamos ver agora. Neymar. Apareceu o Ney na cobertura. Neymar já na área do Internacional. A chance do Santos. O cruzamento saiu. E o Ibsen. Muriel! Você revê o contra-ataque puxado pelo Neymar. Inteligente. Deixou passar para o Borges. Aí o Ibsen começou a jogada. Neymar chegou na área do Internacional. Marcado por dois. Conseguiu fazer o passe. Ibsen e Muriel pegou. Quase 41 minutos. O time já bateu. Ele buscou o Borges na área do Internacional. Borges conseguiu puxar ele para o meio, para o Arulca. Vem de trás o Neymar. Muriel caiu bem. Caiu bem no canto, Muriel. Você revê o lance. O rebote é do Inter. Tinga. Quase 16 minutos. Dagoberto limpou para o pé direito. Um chute surpreendente de Dagoberto. Ele girou e bateu. Ganso levanta a cabeça. Bola para o Neymar, que chama para o pé direito. E sai do molhedo. Pressionado pelo Elton. Neymar, Muriel. Você está aqui vendo o lance. Ele saiu do Elton. Enfrentou o índio e finalizou surpreendentemente para a defesa de Muriel. Por outro ângulo para você. Vamos para 20 minutos. Um segundo tempo. O Santos tenta atacar, pressionar o Internacional. Juan faz o cruzamento. Quanto a chance do Kardec e a rede. Gol! É Allan Kardec e é Santos em Porto Alegre. 20 minutos de jogo na primeira vez em que tocou na bola. Allan Kardec colocou na rede. Ganso. O Santos cresce no jogo. Neymar. Ele limpa a barcação do molhedo. Neymar chamou para o pé esquerdo. Boa jogada de Neymar. Muriel pegou! Jajá se apresenta. Jajá tem 1,90m. É o grandalhão. Dátulo. Ele tentou o Jajá. Jajá tomou a frente. Jajá no pé esquerdo. Rafael! A gente está revendo a chegada do Jajá por trás do Edu Bracena. Ele serviu o Neymar. 28 minutos no segundo tempo. Neymar chamou para o pé direito. É trave! Muriel tocou e a bola foi na trave. Linda a finalização de Neymar. Você vai rever o lance. Pé direito na bola. Lá em cima. Lá em cima. Muriel tocou na bola. E a bola foi no travessão. Vale a pena rever por outro ângulo a finalização de Neymar. A defesaça. O jogador da partida foi um oferecimento do Banco Santander. Patrocinador oficial da Copa Santander Libertadores. Está aí um jogo que podia ser a final. Sem dúvida. Os dois últimos campeões da Libertadores. Mas vamos para o Beira-Rio mais uma vez ao vivo. Contato com o Fernando Caetano. Alô Caetano. Mori se ramado. A unidade teve a posse de bola. Então é... Você ganhar quatro pontos de seis em um time como o Internacional é fantástico. Por isso é essa maneira inteligente de jogar a Libertadores. Embora o Santos seja campeão em time, mas você falou das diferenças do ano passado para esse ano. Tem um time mais calmo, mais maduro que jogando fora de casa consegue esperar o momento certo para jogar? É... É o que eles estão aprendendo. Acho que na vida tudo a gente aprende. No fim do ano a gente aprendeu muito isso. Nós pegamos um time que tinha muita paciência quando estava com a bola. Não emprestava a bola para a gente. Nós fizemos muito bem isso no Peru. Contra o time lá que ficou com o Ameno. Nós ficamos muito tempo com a bola. Hoje no momento certamente trabalhou bem a bola. Vai aprendendo. Onde tem garotos como nós temos que eles pensam o tempo todo em agredir o adversário. Tem hora que você tem que brecar um pouco. Então a gente vai aprendendo e acho que está melhorando. Morici, você entende que o resultado foi justo ou de repente o Santos poderia ter conseguido a vitória no segundo tempo? Ah, eu acho que... Eu respondi essa pergunta agora há pouco. Eu acho que pela iniciativa dos dois querendo ganhar o jogo, não seria justo se eu falasse que o Santos merecia a vitória. Procurou a vitória. Mas o Inter também procurou a vitória. Então eu acho que foi justo o resultado. Por isso o Rodrigo Moledo, ele fez duas faltas. A gente sempre conversou com você e perguntou se o Neymar está apanhando o Morici e tal. Hoje não foi diferente. Você tem experiência ainda de ver só o Neymar jogar bola e apanhar menos o Morici? É difícil pela maneira que ele joga também, né? A gente tem que ser muito frio para analisar, porque eu também joguei um pouco isso e... É que não tem jeito. O jogo dele é esse. O jogo dele vai para cima toda hora dos caras, entendeu? E aí os zagueiros são muito fortes hoje em dia. Então pega duro mesmo. Não tem como. Senão não para. Senão ele vai dentro do gol dos caras. Senão não parar a jogada, ele vai dentro do gol dos caras. Então vai ser difícil acontecer isso, né? Eu só espero que ele tenha sorte como ele está tendo hoje. Ele teve um lance ali agora no final, gravíssimo no carrinho, que ali poderia ser uma fratura. Então a gente tem que torcer para que isso não aconteça. Mas com certeza ele vai passar muito apuros, porque a maneira de jogar dele é essa. Não tem como a gente mudar. Por isso, em um grande espetáculo como esse, um grande futebol apresentado por Inter e Santos, o Sandro Meirahit teve uma atuação da maneira como se esperava de um árbitro FIFA para um confronto como esse, que você demonstrou preocupação com a sua indicação? Não, preocupação com o árbitro, eu já falei. Me fez a pergunta lá, você de São Paulo, que se era inoportuno. Eu tenho que dar a resposta do jeito que eu acho. Eu não fujo da resposta. Também achei que era inoportuno, porque ano passado ele mostrou isso. Esse ano, ele mostrou muita segurança, mostrou o árbitro que é. Ele é muito bom o árbitro. Isso eu disse também depois do jogo lá no Camindé. Acontece que vocês editam só a coisa ruim, porque para vocês é importante a coisa ruim. Mas eu nunca disse que ele é mau o árbitro, que ele apita mal. Ao contrário, eu sempre disse que ele é um bom árbitro. E eu acho que apitou um grande jogo. Fez uma boa atuação. Porque eu fiquei contente e acho que todo mundo que viu no Beira-Rio viu um grande jogo. Isso que é o que todo mundo esperava, e acho que aconteceu. Tá então entrevista coletiva bem apertada aqui na sala de imprensa do Beira-Rio, do técnico Muricy Ramalho. Daqui a pouco a gente vai para o outro lado do vestiário para tentar registrar alguém do Internacional. Voltamos ao Rio de Janeiro. Legal, Caetano. Qualquer novidade, a prioridade é sua. É claro, a gente dá prioridade à informação ao vivo do Beira-Rio. Mas vamos dar uma olhada como ficou esse grupo 1 depois desse empate 1x1 entre Internacional e Santos. Olha aí, o Santos continua na liderança com 10 pontos. O Internacional tem 8, o Strongest tem 7 e o Juan Auric ainda não pontuou. A gente tem o próximo jogo nesta quinta-feira aqui no Fox Sports. Juan Auric no Peru recebendo o Strongest. E aí na quinta-feira, daqui duas semanas, a gente tem esses dois confrontos simultâneos que decidem o grupo. O Santos recebe o Strongest, o Juan Auric recebe o Internacional. Vamos para a nossa cabine de transmissão fazer contato com o Marco de Vargas, também com o Paulo Júlio Clemã, para analisar a situação desse grupo agora. Me parece, companheiros, que os dois times brasileiros podem, numa boa, se classificar. Mesmo contando com uma vitória do Strongest amanhã. Vocês não acham? Olha, Edu, estou aqui com o PJ justamente para falar sobre isso. Sim, só que o torcedor do Internacional, o torcedor colorado que hoje comemora 103 anos, vai ter que esperar um pouquinho, caso o Strongest vença o Juan Auric, fato possível, né, PJ? No Peru, o Auric não pontuou ainda no grupo. O Strongest tem 7 pontos. O Inter vai ter que sofrer um pouquinho, esperar esse confronto justamente contra o Auric para se classificar. O que você acha desse grupo aí meio embolado nesse momento? É, eu acho que o Santos está praticamente confirmado, realmente, o time que vai passar. O Internacional está bem encaminhado, mas, de qualquer maneira, precisa torcer um pouquinho para voltar a depender só de si, né? A situação hoje, na cabeça do Dorival Júnior, eu tenho certeza, era na tentativa de vitória para não depender de nada, né, e respirar ganhando logo do principal adversário. Como é que você analisa esse jogo aí? O Inter saiu na frente aos 8 minutos, obteve 10 finalizações ao longo do jogo, o Santos obteve 11, só que o Inter teve fôlego até a página 3, desmarcando esse time do Santos, carecendo muito dos seus ausentes ali, principalmente o Oscar e o Alessandro, né? É, a proposta era muito clara, marcação forte, evitar aquilo que tinha acontecido na Vila Belmiro, muita liberdade para o Neymar, havia uma preocupação em parar o Neymar desde lá do início, o Sandro Silva era o primeiro encarregado a combater o Neymar, havia uma fila de jogadores para marcar, e o Inter fez isso muito bem. Foi beneficiado por esse gol do Ney, muito bem cobrado a falta pelo Ney logo aos 8 minutos, e a partir daí exerceu uma forte marcação que estava impedindo o Santos realmente de jogar. Aos poucos, porém, ainda no primeiro tempo, quando o Neymar passou a sair do lado esquerdo, passou a fugir um pouquinho na marcação, o Inter começou, o Santos começou a dar sinais de que poderia incomodar o Internacional e criou duas ou três oportunidades, e o Muriel começou a aparecer na partida. O segundo tempo já foi muito diferente, o Santos tomou a iniciativa, o Neymar se mexeu demais, o Muriel acabou sendo escolhido o melhor jogador em campo com toda razão, porque ele foi exigido e correspondeu, o Allan Kardec tinha acabado de entrar, fez uma presença de área que o Borges não tinha conseguido fazer no primeiro tempo, e empatou o jogo. Moral da história, o Santos, o Inter, foi melhor no primeiro tempo, o Santos foi melhor no segundo, mas o segundo tempo do Santos foi melhor do que o primeiro do Inter. Então, se tivesse que ter um vencedor nessa partida, eu até discordo do Muricy, acho que esse vencedor seria o Santos, pelo número de oportunidades de gol que criou e pela atuação, tanto do Neymar como do Muriel. A situação do grupo encaminha-se, enquanto a gente revê alguns lances importantes da partida aqui no Fox Sports, encaminha-se para o Santos conquistar o primeiro lugar do grupo, vai encarar o Strongest na última rodada em São Paulo. O Internacional tem esse jogo fora de casa contra o Aurich. Independente do que possa acontecer amanhã, com o jogo ao vivo no Fox Sports, entre Aurich e The Strongest, os dois times se encaminham para o Santos ser o primeiro do grupo e o Internacional o segundo. E o Santos com vantagens, portanto, nas fases seguintes. É, do confronto dentro de casa, né? O Inter, a gente acha que vai passar, porque realmente o Juan Aurich é muito fraco, né? É um time muito fraco e o Inter deverá se impor, mesmo fora de casa, e vai conseguir a segunda vaga com uma certa desvantagem no futuro. Mas isso é sempre muito relativo, né, Mar? A gente já viu equipes terem sido a melhor campanha na primeira fase e serem eliminadas exatamente depois. Então, não significa que o fato de você ter que decidir fora de casa já vai te impedir de longe na Libertadores. O Internacional tem time para ir longe. Hoje se ressentiu demais dos seus dois principais organizadores, o Oscar com essa confusão toda com o São Paulo, e o D'Alessandro, que é o homem que pensa também no meio de campo. Por isso, o Inter não conseguiu, além de marcar, criar muita coisa ofensivamente. Ô Marcão! Pois não, Edu! Deixa eu entrar nessa conversa também. O município falou de uma lição, PJ, que o Santos aprendeu com o Barcelona, deu a entender isso com o Barcelona, de saber a hora de atacar, não só jogar com a bola no pé. E me parece que o Inter também aprendeu uma lição em relação àquele jogo na Vila Belmiro, aquele 3x1. A marcação que o Inter apresentou hoje, me parece que foi exatamente uma resposta aos críticos até, que acharam que houve uma certa frouxidão na marcação do Inter naquele primeiro jogo, que o Neymar encontrou uma certa facilidade, inclusive para fazer os três gols. Dois saindo do meio de campo e um gol de pênalti. A gente até discutiu isso no Fox Sports Show no domingo, algumas semanas, que faltou ali uma marcação mais fechada. Você entende assim também? Foi uma resposta àquele jogo, PJ? Curiosamente, no jogo da Vila Belmiro, PJ, o Internacional tinha o que de melhor havia à disposição do técnico Dorival Júnior. No jogo de hoje, não. Pois é, mas sem sombra de dúvida, o Dorival aprendeu. Tanto que ele lançou mão de um primeiro combate ao Neymar na intermediária, porque o Neymar é aquele jogador que ele sai e vai fazendo fila. Hoje não deu para fazer fila, porque o Santos Silva já batia com ele logo no começo, já impedia aquela evolução toda. De qualquer maneira, de qualquer maneira, o Neymar, quando se desprendeu do lado esquerdo e passou a variar, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, pelo meio, ele passou a criar. Ou seja, o Neymar é um jogador muito difícil de marcar. E o jogo tem 90 minutos. Você impõe uma marcação forte. O Inter marcou muito forte. O Tinga foi um jogador espetacular no primeiro tempo, mas depois o gás vai acabando, porque não há quem aguente. E o Santos, com a bola no pé, é muito envolvente. E o Neymar, no segundo tempo, aflorou todo o seu futebol, chutou uma bola na trave também, com participação do Muriel na defesa, criou oportunidade, foi combatido com certa violência já no segundo tempo. O Rodrigo Moledo abriu a caixa de ferramenta ali, foi merecidamente expulso. Isso é um tema por cima, mas realmente faz parte do futebol, às vezes o adversário apelar. E o Internacional, no final, teve que apelar para parar o Neymar. Bem, a gente está revendo alguns ânses de Neymar, que saiu do jogo como o maior finalizador da partida. Na sua partida número 200, aí com a camisa do Santos, seis finalizações, aquela bola na trave depois do toque do Muriel. Uma partida de novo envolvente do Neymar, né? Aliás, é o grande nome da Copa Santander Libertadores. De novo, né? Um jogador fantástico, jogador espetacular. E no primeiro tempo, mesmo que tenha sido brilhante, deu aquela bola extraordinária para o Y, que era uma bola de gol. Se fosse ao contrário, provavelmente o Santos teria feito o gol. Se o Wilson tivesse dado uma bola daquela para o Neymar, provavelmente o Santos teria feito o gol. Mas uma atuação fantástica, né? Todo mundo vai marcar, vai marcar. Mas vai marcar, é difícil. É complicado, né? É ruim de marcar, como diria o... É ruim de marcar o Neymar. Esse lance que o Yveson perde é incrível. Ele sai da lateral esquerda e vem cruzando, encontra, recebe a bola na direita e cruza para o Yveson. É muito difícil marcar. Agora, eu queria perguntar para vocês o Damião, mas antes deixa eu dar um recado para a galera que está assistindo a gente aqui no Fox Sports, que vamos falar do Flamengo já já, obviamente. O Flamengo ainda tem chance de classificação, apesar da derrota por 3x2 contra o Emelec. Basta vencer o seu último jogo contra o Lanús e torcer por um empate dos seus adversários. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. Vamos ver os gols, os melhores momentos, tudo para você. Eu queria falar também sobre o Ganso já já, porque o Ganso me parece um pouco apagado. E sobre o Damião também. Então eu queria já já a opinião do Paulo Júlio Clemã e do Marco de Vargas. Mas já já a gente restabelece o contato direitinho com a nossa turma. Mas antes eu queria passar a pergunta para o Simon, falar afinal de contas. Depois dessa polêmica toda com o Sandro Meirahit, o Neymar brincou no Twitter, disse que não foi ele, sai ladrão no camburão e tal. Depois tirou, mas foi processado, pagou 15 mil reais. Então eu queria saber a sua opinião. A expulsão do Moledo foi justa? Foi bem o Sandro Meirahit? Que nota você dá, Simon? Pois é, né, Simon? O Sandro Meirahit, conforme a pergunta do Edu, que é pertinente, né? Foi muito falado antes do jogo. Ele apitou hoje 32 faltas, distribuiu 7 amarelos e 1 vermelho. E na sua opinião, mandou bem no jogo de hoje? Muito bem, muito bem. Teve uma atuação com personalidade, com serenidade, né? Correu, que o forte dele é a preparação física. É um sujeito que treina 8 horas por dia, condicionamento físico. Eu, inclusive, passei muitos testes da FIFA para ele treinar e ele executa esse treinamento. Então, portanto, tem um potencial enorme. Tomou conta do jogo desde o primeiro minuto. Advertiu com o cartão amarelo quando tinha que ser advertido com o cartão amarelo. Aplicou as faltas, deu a lei da vantagem. E, na minha opinião, o primeiro lance do Moledo já merecia o cartão vermelho. Eu disse na transmissão, ficou barato o cartão amarelo. É típica jogada em que o jogador Neymar rápido coloca a bola na frente e o Moledo vem. Aí é o lance da expulsão. Aí é o segundo amarelo e foi expulso. Aliás, foram duas faltas apenas do Moledo, o suficiente para ele receber dois amarelos e o vermelho, por consequência. Mas, exatamente, eu falava do primeiro já, no primeiro que houve uma jogada forte, né, que ele pegou o Neymar na lateral do campo e que poderia ter machucado com maior gravidade. E essa aí é a segunda infração. E também ele perde o tempo da bola, faz a falta, já tinha amarelo muito bem expulso. Então, teve uma arbitragem, uma atuação. Olha, eu daria nota 9 para ele. Nota 9, foi muito bem auxiliado pelo Roberto Bratz, um árbitro assistente experiente que colaborou com ele muito ali naquela região, deu três impedimentos corretos. Que foi para a Copa com você, né, Silvio? Exatamente, estivemos lá, o Roberto Bratz e o Altemir Halsman, são os dois principais árbitros assistentes do país atualmente. O Fabrício Silva se equivocou num lance de impedimento, mas a arbitragem, o resultado do jogo não passou pela arbitragem. Foi uma arbitragem segura, serena, nota 9 ao trio da arbitragem. Tá respondido, Edu? Tá respondido. Esse é o Carlos Simon, direto, não fica no muro, não. Agora, eu queria uma opinião de vocês, Marco, sobre o Damião. Porque muito se falou desse jogo, o encontro do ataque da seleção brasileira. Damião e Neymar. Possivelmente na Copa teremos esse ataque, possivelmente. Damião me pareceu um pouco apagado, Marco. Ao contrário do Neymar, que obteve seis finalizações no jogo, Simon. Vou aproveitar o Simon aqui, que também é analista de jogo com a gente no Fox Sports. O Damião teve apenas uma finalização ao longo do jogo. Exato. O Damião é um finalizador, é um jogador de área. A bola não chegou, né? Exatamente. Quando ele procurou o jogo no meio do campo, não é a dele. Se enrolou duas vezes, três vezes. Ele é o cara do último toque. Tem potencial para isso. Também aposto nessa dupla para o Mundial de 2014. O Neymar, esse jogador que vocês comentaram antes, extraordinário. Principal jogador da Copa Libertadores da América. E o Damião também, né? É um centroavante, um finalizador, um matador, que já fez vários gols aí. E com certeza... 66 em 105 jogos pelo Internacional. É, exato. Então, com certeza, é a dupla de ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo, que vai ser realizada aqui no nosso país. Grandes possibilidades, eu também acredito, viu, Eduardo? É, me parece que o Neymar adora jogo grande. Ele cresce na hora da decisão, num jogo realmente gigante. Como foi todo o clima criado para esse jogo, Libertadores e tal. E o Damião ainda tem que passar por uma fase. Às vezes, ele some em jogo como esse. Essa é a impressão que eu tenho. Mas queria a opinião de vocês do Ganso também. O Ganso hoje também estava um pouco discreto. Não parece, Marcão? Embora toda a marcação do Santos, Carlos Simo, o Ganso poderia realmente ter aparecido um pouquinho mais para o jogo. Ou você acha que estava muito difícil de jogar naquele meio campo ali? O Ganso tem essa característica. Às vezes, ele fica meio sonolento no jogo. Mas 30 segundos, ele resolve a parada. É um craque também, um jogador extraordinário. E ele fez as articulações, deu bons passes e tal. Mas essa é a característica do Ganso. Pois é. O Ganso não apareceu muito, mas o Santos hoje teve Neymar numa grande fase. O empate serviu para o Santos ficar como líder do grupo, Edu. É, pois é. O Santos, que não é muito diferente do Santos no final do ano, daquela decisão com o Barcelona. Tem aí, basicamente, as laterais de novidade, né? O Futile e o Juan. Mas a gente viu, e o Muricy disse isso, o time aprendeu. E me parece que é verdade. O time amadureceu muito nesses meses aí. Ficou uma lição incrível, né? Porque a gente assiste muito o Barcelona, vê as atuações, comenta e tal. Mas, a hora que joga, ficou uma lição mesmo para o Santos. O encontro ali no campo, lado a lado, com o Iniesta, com o Puyol, com toda aquela turma, aquele Messi, principalmente. Toda a habilidade do time do Guardiola, realmente o Santos aprendeu uma lição. A gente vai vendo os melhores momentos novamente aí. Já, já a gente volta a estabelecer o contato com o Fernando Caetano, ao vivo, no Beira Rio, com os personagens dessa partida. E, de novo, está com a gente o Paulo Júlio Clemã. Ô, PJ, o gol do Allan Kardec, o gol de empate do Santos, foi no primeiro toque na bola, numa alteração planejada pelo Muricy. Será que a gente pode chamar que esse gol, gol do Muricy, a gente pode dizer isso? Um pouquinho, né, Edu? Também, porque ele fez uma alteração bem ousada. Ele tirou o lateral, tirou o futilho, passou o Henrique ali e colocou o Allan Kardec para fazer uma companhia ao Borde no ataque, ao Neymar. Mas o Allan Kardec, quando surgiu no Vasco, era um jogador apenas de área, trombador, aquela coisa toda. Ele foi para a Europa, andou pelo Benfica, rodou lá e ele voltou um pouco mais apurado. Então, ele tem uma participação também mais atrás. Várias vezes o Muricy utiliza como um meia que chega, como um jogador que se aproxima dos homens de frente. E hoje ele fez um gol, a gente está revendo aí o cruzamento do Juan. Gol de centro-avante. De centro-avante, que ele sempre foi desde a categoria de base. Ele é um jogador alto, sabe usar o corpo. Mas depois, no decorrer da partida, a gente viu o Allan Kardec voltando para compor, impedindo a subida do Kleber, tentando ajudar o Gancho na criação das jogadas. Ou seja, o Allan Kardec hoje é um jogador mais completo do que ele era quando saiu do Brasil. E se alguém achar umas moedas no gramado do Beira Rio, era do Sandro Meira Rit. A caneta, Edu, a caneta. O cara perdeu a caneta na hora de anotar ali o tempo do gol. Mas foi tudo muito rápido. Ele entrou e já saiu fazendo gol. Uma felicidade realmente do Muricy, do próprio atleta. E que dá confiança para o jogador seguir na partida. Poxa, entrei e a coisa já funcionou. Realmente foi uma mexida... A gente costuma dizer, o treinador não acertou na mexida. Não, ele acertou. Mas às vezes a coisa não funciona. Dessa vez a ideia era boa e ela se concretizou. Para a sorte do Muricy. É, eu não vou dizer que foi um gol espírita, não vou dizer isso. Vamos lá para o Beira Rio. Ô PJ, esse Internacional, que desafio tem o Dorival Júnior para montar esse time do Inter? Hoje ele não contou com peças importantíssimas. Com o Oscar, que é um meia talentoso. Com o D'Alessandro também. E o Guinhaçu, que é um cara mais pegador. Então, qual é o desafio para o Dorival Júnior, PJ? Bom, eu diria... É, PJ, fazendo um ínterim aqui antes do PJ, ele vai contar com o D'Alessandro e com o Guinhaçu para o jogo contra o Auris. Não deve contar, obviamente, com o Oscar, por esse imbróglio aí com o São Paulo. O Oscar, se voltar a jogar pelo Inter, só na segunda fase, na outra fase. Na terceira, no caso, na oitava e final. Pela característica de jogo, o Guinhaçu, ou o Sandro Silva, ou o Elton, não faz muita diferença. São jogadores de desarme, jogadores que às vezes jogam até... O Guinhaçu às vezes joga mais deitado que em pé, porque é tanto carrinho que dá, né? E com a bola no pé não é grande coisa. Mas, do ponto de vista de criação, a volta do D'Alessandro transforma completamente. Porque o Dátoli era o único jogador, o Dátoli era o único jogador que poderia fazer algum sentido de organização no meio. Mas ele não é também um armador, né? Muito mais transpiração do que desciração. É, é uma válvula de escape, muito pelo lado esquerdo. Até imaginei que ele fosse fazer mais jogadinhas com o Kleber ali pelo lado esquerdo, um, dois, mas isso não aconteceu. O Dátoli correu, 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 mas produziu muito pouco. E o Dorival olhou para o banco e resolveu optar pelo Jajá. Para você ver que desespero que chegou o Dorival Júnior dentro do jogo, sem alternativas para criar. Então, a primeira coisa, voltando do D'Alessandro, volta um equilíbrio. Entre a combatividade que o Inter provou que tem, e tem mesmo, né? E jogadores que sabem marcar. E não teve apenas o jogo da Vila, né? Exatamente, exatamente. A história do Internacional é uma história de times competitivos, né? E hoje o Internacional foi muito competitivo. Faltou aquele algo mais, que era a criação. E esse algo mais só poderia ser dado pelo D'Alessandro. O Oscar é um caso muito enrolado, né? É uma situação que a gente, eu se fosse o Dorival, pararia de considerar o Oscar desfalque. Porque, na verdade, as previsões cada vez mudam mais, cada vez esse cabo de guerra vai para um lado. Então, ele tem que pensar num Inter sem o Oscar. Quando o Oscar voltar, e se voltar, ótimo. Cereja do bolo, é um jogador que amadureceu no Internacional. Mas hoje, o grande homem para organizar o time do Internacional é o D'Alessandro. É, e tudo leva a crer, companheiros, que é questão de dinheiro esse embrólio do Oscar, né? O São Paulo não acredita que espera contar com esse jogador. É, é complicado. A situação vai se desenrolar no decorrer do período, como falariam os meteorologistas. Talvez com trovoadas. Com muitas trovoadas, relâmpagos, e uma situação ruim aí para o Internacional, que vai ter que brigar muito, inclusive, na Justiça, para reaver o Oscar e depositando uma grana aí na conta do São Paulo, né? É, essa briga toda só tem um motivo, dinheiro, né? Que o Oscar saiu alegando lá uma forçação de barra para ele assinar um contrato de profissional e tal, conseguiu a liberação e se integrou ao Internacional. Só que o São Paulo não ficou parado, foi recorrendo, 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 o tempo passou, o Oscar virou outro jogador, porque quando ele surgiu ele era uma promessa apenas, ele se transformou numa realidade, principalmente a partir daquele sul-americano sub-20 do ano passado, quando ele jogou muito bem, assumiu uma condição de titular no Internacional, e não apenas titular como jogador fundamental, e o São Paulo, opa, olha o cara que a gente tinha aqui e a gente não tem mais. Não dá para ficar de graça isso, vou querer receber. E o Internacional, se quiser manter, tem que realmente pagar, e vale a pena, porque o jogador é bom, é novo e é bom. Voltando a falar do Santos rapidinho, Edu, o Santos precisa do que mais na Copa Santa Terra Libertadores? O time está montadinho, é isso aí mesmo? Vamos embora? O time está montado, tem alternativa, ele tem o Allan Kardec no banco, ele tem o Elano no banco, são jogadores que podem entrar e mudar. A única coisa que o Santos ainda não conseguiu fazer esse ano, foi fazer o Borges voltar a ser aquele goleador do ano passado. A gente reclamava no primeiro tempo, porque ele praticamente não tinha tocado na bola, mas você não falou o nome do Borges, quase e tal. E o Muricy, no intervalo, falou para o Fernando Caetano exatamente isso, tem que encontrar o Borges, o Santos não está conseguindo encontrar o Borges. Acho que é um pouquinho de problema em relação ao Ganso, que é o cara que organiza no meio de campo, e ao próprio Borges ficar muito entregue à marcação. Curiosamente, a Libertadores conquistada pelo Santos no ano passado, não havia também essa figura do centroavante mais adiantado, com grande expressão no time, né? O Neymar foi o responsável pela maioria dos gols. O Zé Love era o centroavante, que perdia um monte de gol, o Muricy insistia com ele, insistia com ele, o Borges só chegou para o Campeonato Brasileiro, ele não jogou na Libertadores, né? E o Borges, quando entrou, foi uma diferença tão grande em relação ao Zé Love, Zé Eduardo, que falou, poxa, agora o Santos está imbatível, porque tem inclusive um centroavante artilheiro. E foi assim ano passado, o time foi muito bem, agora esse ano ainda não conseguiu jogar bem, e o jogar bem do Borges é fazer gol, porque a função dele é quase que estritamente essa, fazer gol. Kardec está fazendo mais, já fez seis na temporada, o Borges tem quatro. Sem dúvida. Bom, a gente continua com o Paulo Júlio Clemã, com o Marco de Vargas, daqui a pouco a gente vai ver a coletiva do técnico do Erival Júnior, mas o Rafael poderia ter ido na bola, eu queria a opinião de vocês. Você iria, Edu Elias, você alcançaria aquela bola, PJ? Acho que nós dois juntos não alcançaríamos, hein? É, eu estou entendendo o que o Edu está falando. Não esboçou reação com isso? Exatamente, eu acho que ele não pegaria, né? Ficaria muito mais lindo assim na foto. Olha o efeito que a bola tomou, hein? Mas de qualquer maneira, ele é o goleiro, né? Então o torcedor do Santos imagina que ele poderia tentar a defesa. Eu tenho a impressão que ele ia tentar, ia ficar lindo, né? Essa é uma foto bonita, a imagem que a gente está vendo, que já é bonita, ia ficar mais bonita ainda, mas ele não iria alcançar a bola. Sai e volta, e cai dentro do gol, literalmente. Mas eu entendo perfeitamente o que o Edu está falando, porque é um sentimento que a gente tem em relação quando a gente vê o goleiro fazer o tal golpe de vista, né? O cara fica ali olhando, tenta defender assoprando a bola. Marcação jacaré. É, defender com os olhos, né? Mas defende com o braço mesmo. Poderia ter ido, mas eu acho que ele não ia pegar, não, Edu. O nosso companheiro aqui de estúdio, o Félix, que faz aniversário hoje, até ele disse assim, aquele gol do Petkovic na final contra o Vasco da Gama é mais bonito porque o Elton vai até o ângulo. Ele tentou. Eu acho que é obrigação do goleiro ir. E eu concordo com o Félix, já dando parabéns publicamente a ele, que faz 25 anos hoje, o Marco de Vargas. Parabéns, 25 anos, uma idade que eu nem lembro mais. Faz tanto tempo, mas parabéns ao nosso colega. Agora, ficou bonito mesmo aquele gol do Petkovic, com o goleiro se esticando todo, bonito, legal, bacana. Mas ali, eu acho que também tem um detalhe. O Rafael não viu a saída da bola. Tinha muita gente à frente. A falta, os cobradores, quando a bola passa do terceiro, o homem da barreira, dificilmente o goleiro tem tempo, né? E quando ele viu, a bola já estava chegando. Realmente, foi muito feliz o Ney na cobrança. Ele tem que dar mérito a quem tem, né? E o mérito é todo do Ney, cobrança ótima. Ele é um jogador até tecnicamente, às vezes, deixa a desejar. Ele treina bastante isso. Mas o Dorival estava falando ali na entrevista que é um jogador aplicado, está treinando. E a resposta do treino vem dentro do jogo, né? O mérito é todo do Ney. É, eu vejo que tem gente que não gosta desse tipo de jogo, com muita marcação. Eu acho que foi um jogaço. Eu acho que foi um grande jogo. Dois times que podem fazer a final, são os dois últimos campeões. bons elencos, apesar dos desfalques do Internacional. Eu pedi por cima uma nota de arbitragem. Eu queria uma nota de vocês do jogo também. Eu dou uma nota ali... Oito, vai. Eu dou uma nota sete e meio. Gostei do jogo. Sete e meio é uma boa nota, viu? É boa, mas eu vou com a dor. Eu dou oito também. Porque você tem que ver... Generosos. É, mas você tem que ver a característica dos times, né? Se tivesse dois Santos jogando, né? Um Santos tivesse um espelho ali, o jogo seria mais aberto. Se tivesse dois Inter, seriam dois times de mais marcação. Na verdade, foram duas escolas que se encontraram ali. Uma, por as circunstâncias também, o Internacional desfalcado de seus homens mais criativos. E a outra, o Santos, aquele futebol lúdico que a gente adora ver, gosta muito. Mas, de qualquer maneira, foi um encontro tático do Muricy com o Dorival. O Dorival, ambos conhecem bem, conheciam bem o adversário, porque já trabalharam ali. O Dorival, então, formou essa equipe, ou muito dessa equipe, passou pela mão do Dorival. Então, é lógico que ele tinha que ter as preocupações dele defensivas. E o Santos, por jogar fora de casa contra o adversário mordido, né? Pelo confronto que houve na Vila Belmiro, evidentemente que também tinha que tomar os seus cuidados. Então, foi um confronto tático. Não dá pra ser, né? Aquela coisa, aquele show, né? Total, 5x5, né? Toda hora que acontece isso, não. E acho que o jogo, mesmo muito disputado, alguns lances violentos, foi um jogo de alto nível. PJ, obrigado. Valeu, Marco. Um abraço. Foi um privilégio, Edu. Privilégio é todo meu, companheiros. Valeu, muito legal essa nossa conversa aí, depois do jogo.